Ah, meu Deus! Tu me para, pelo amor de Deus! A chubaquira finalmente conseguiu dormir em silêncio! Ah, ela dormiu? Tá! Telefone! Puta a quebrou o telefone! Caraca! Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê? Cadê a porta do telefone? Calma! Ai, ai, cala... Calma aí, eu... Ah, mãe! Eu tinha botado minha chubaca pra me dar prazer! Alô! 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 Eu não vou pedir perdão, não! Quem tem que pedir perdão a Deus foi você! Tu acabou de acordar o capeta! Não, porra! Quem tá ao vivo? Que não tem ninguém vivo aqui! Eu tô morta! Meu corpo já tinha enterrado! Ao vivo na ra... Eu tô ao vivo na ra... Na rádio? Eu tô ao vivo na rádio Glória FM! Me põe aí! Peraí, eu vou ligar! Glória FM! Liga! Exatamente! É que a senhora se inscreveu na promoção e foi sorteada! Meus parabéns! A senhora ganhou um convite para o camarote VIP do show do Belo hoje à noite! Ah, e o Belo ainda vai buscá-la em casa! Conforme o nosso regulação... Ai, que nervoso! Ai, me deu um caganeiro! Mãe! Mãe! Mulher, você ficou maluca! O Belo é o cantor mais gostoso que tem no samba e no pagode, mãe! E qual que é o problema? Eu tô de igual pra igual! Porque eu sou a mulher mais gostosa da favela da comunidade! Ô, dona autoconfiante! A senhora não conhece o artista? Por que que se inscreveu na promoção, mãe? Porque eu sou pobre! Os pobres vêm de comprar faca junto a selo pra ganhar faca, porra! Saia mais barato com o papo, porra da faca! Eu também não sou! É, mãe, mas não caia nessa porque beleza não é tudo na vida, sabe? Ah, isso aí o Maico tem toda razão! Ora, veja meu caso crássico! Eu podia ser escrota! Eu podia ser escrota! Mas eu sou maneira e eu tenho beleza externa! Eu tô externamente enganada! Meu Deus! Tá, porra, vai ser uma corda! 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 Caraca, cara, que gritaria é essa? Já chega a chubaquira chorando a noite inteira nos nossos ouvidos aqui? Não dá, não! Pois é, eu e a Pepecuda não conseguimos dormir nadinha! Cara, não foi por isso, né? Foi por a chubaquira. O cara ficou botando a chubaca com o capu do Fusca aqui, ó! Não sei! É o Belo! Meu Deus! É o Belo! É o Belo! É o Belo! Leva lá pra cima! Leva lá pra cima! Leva lá pra cima! Chequinha! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vamos saber que palaçada toda essa gritaria levar a chubaquira lá pro meu puxadinho? Por quê? Pra lá pra baixo! Não tem criança mais nessa casa! A criança tá dormindo! Acabou, tá? Acabou! O Belo não pode saber! Ele tá Dudu! Ela tá Dudu lá, Duduzinha! Ok, eu vou abrir! Tá, abra! Fazer a pausa do Feira pra receber esse homem, minha atenção! Palafada! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Você tá aqui! Você tá aqui! Para! Gente, que prazer! Prazer estar aqui com você! Na casa de vocês! Que prazer estar aqui! Pelo Céu! É tudo nosso, cara! Sabe? Eu queria te dizer, pessoalmente, que pessoalmente você é muito mais budista! Obrigado! Obrigado! Por que que vocês tão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês tão falando baixo por quê? É porque... Eu sou de Oxóssia! É, criada no budismo! Belo, Belo! Eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto! Quer ver? Eu também tô uma bunda enorme! Ai, Belo! Eu sou muito sua fã! Você tira uma foto com ele? Com certeza, sogrinha! É pra ver! Peraí! O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Não! Tô tirando foto! Olha só, Belo! Eu adoro suas músicas! Você canta muito! Obrigado! Eu também canto, Sonara! Eu canto também, Subirá! É, mas é bem diferente, né, Marraia? Que diferente que eu fiz o fama, porra! Eu canto! É bem diferente! Só que ele tem microfone e você não! Tu quer ver minha Subiúfer? Claro! Tá com saudade do microfone, né não, Sonara? Ah, Marraia! Tá com saudade! Porra, meu irmão! Tá com saudade, um pranchadão! Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar! Como é que é? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem cá, só queria... Qual de vocês que é a fã que ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui, hein? Obrigado pelo seu carinho, meu amor, obrigado! Ai, me tocou gostoso! Eu só tenho que agradecer, de verdade, tá? Qual a música que você mais gosta, minha? Qual? Aquela... Aquela, aquela! Oi? Oi? Música, música? Sete, oito... Vai, vai! Traz pra mim! Traz pra mim! Leva pra... Sete, oito, o quê? Todas? Todas! Amo todas! Todas! Eu amo teu repertório! Obrigado, obrigado! Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos! São sobrinhos... Eu... Eu sempre... É... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum, porque eu queria me resguardar como uma frosinha no campo. Pra você ter... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó! Quer comer? Quer comer? Sério mesmo, comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha. Uma aguinha pra mim já tá gostosa. Ah, senta, senta! Vamos sentar, senta! Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não, não. Criança também é um pouco infantil, mas... Eu tenho essa carinha, mas sou rodada! Sou rodada! Não tem criança aqui? Não, não. E o que é essa chupeta aqui que você tem filho? É minha. É minha dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a... Oi, eu sou entidade de criança. Eu sou... Ai, ô tio belo da Gualaná, da Gualaná. Vamos pro show, gente. O carro da produção já tá aqui. Tá lá no pé do bolo. Vamos pro show. Vamos pro show. Opa! Esse show é de bebê? Tem show nenhum. Não! Tu tá com fratamente. Não é show. Não é show. Eu que tava cantando baixinho aqui. Baixo. Mue, mue. Mue, mue. Mue, mue. Mue, mue, mue. Peraí, peraí. Mue, mue, mue. Por que vocês tão gritando e desafinando? Desafinando. Quem é que tá gritando aqui, ô, porra? Mãe. Não. Ai, eu me descontrolei. Mãe, eu sei. Eu sei. Mas o que você tem que fazer com essa criança? Não sei como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai passar sem o belo perceber? A gente vai ter que passar e... Eu não sei. Eu não sei. O que você pensa? Que a gente vai fazer um Sossega Leão? Um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso aqui. Feito uma caixa. A gente passa por ele cantando. Ele não vai perceber porque ela tá chorando. Ele não vai perceber. Eu não vou ter esse medo. Mas sei lá. Eu vou na tua. Eu vou na tua. Vamos, vamos. É isso. Vambora. Dos seus beijos tem um gosto de amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Puxa a outra. Tana, Tana jura, jura que me ama toda. Cheia de mania, toda dengosa, menina bonita. Sabe que é gostosa. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer. A gente fez um pupurri de todas as suas músicas. Uhum. Gostou? Não. Não? Não gostou porque é. Até porque essas músicas não tem nenhuma música minha aí. Vocês tem a mesma cara. Você, Alexandre Pires, ó. Igual. Igual. É verdade. Eu vou fazer a entrega. E daqui a pouco eu volto. Só um minutinho, seu belo. Já vou. Com a sua licença, senhorzinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá tranquilo aqui, tá tranquilo? Fecha a porta. Vem cá. Aqui. Só por acaso, só pra eu saber. Aquilo ali era um carrinho de bebê com um bebê dentro? Era aí. Mel. Tua boca tem o mel. Que melhor sabor não há. Olha aqui. Olha o que eu faço, carinha, agora. Tenta, tenta aqui, tenta aqui. Larga o homem! Ai, vai! Fico! Eu tava quase conseguindo! Ah, iludida! Desculpa, ela avança mesmo. É. A entrega já foi feita, a gente tá de volta. Que encomenda ela essa aí? É... Frigobar. É churrasqueira. Oi? Uma churrasqueira. Como é que é isso? É que ela é multifuncional. Ela é frigobar, já congela a carne, a gente já assa ali mesmo. A carne fica macia, macia. Ai, quem é essa hora, gente? Pelo amor de Deus. Só achatinho, seu belo. Olha que graça. Ai, não, calma. Toma aí, toma essa tua filha. Vai rolar. Toma, toma churrasqueira. Não dá pra ficar com essa criança, não. Não tem nem um minuto que você pegou ela, Geralda. Ah, minha filha, mas foi o suficiente. Tem coisa na vida que não tem preço, gente. Pelo, meu filho, eu gosto muito de você. Eu te adoro. Mas churrasqueira é demais pra mim. Fica aí com a sua churrasqueira. Geralda! 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 O que é isso? Você falou que não tinha filho? Eu não tenho filho, não. Isso aqui é filha. E eu, mãe? Filha. Você falou que ele era seu sobrinho. É, na verdade, porque o pai dele pra mim é como se fosse um irmão. Mentiu, mentiu mesmo. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro show? Tá. Vamos, vamos, vamos. Só que... E quem é que vai ficar com esse bebê aí? Vai pro show? Aqui, ó. O pai dela é meu marido. Que marido? Que marido? Você é maluca? Você é maluca? Não, é meu marido. Você falou que não estava solteira? Estava de esporta aí? Não sei o que lá. Ai, tá passando mal. Calma, mãe. Calma, mãe. Qual é a graça pra falar que você não tem marido? Que? Ai, meu Deus. O que é isso? É o belo? É o belo, amor. O belo! Vocês estão loucos. O cara tá totalmente bebum, tá bêbado aí. Não. Tem condições nenhuma de ficar com a criança. Ele não tá no seu estado normal, não, gente. Não, isso aí é o estado normal. Não. Eu nunca vi sóbrio. Eu realmente nunca vi. Certa aqui! Certa aqui! Certa aqui! Chegou! Mas tem razão, é. Não dá pra deixar. Parou, parou. Chega. Calma aí. Não, não. Tem condições. Mas você só uma família de Maruca aí, Maruca. Que isso? Nossa! Essa família é toda Maruca. Maruca, sim. É Maruca, sim. Acabou. Não tem mais condições. Eu vou trabalhar em Portugal. O Brasil não suportou, não, é? Não, ela vai. Ela vai pra Portugal. Arranjou um emprego. Não é um milagre? Não, não. Milagre só arrumasse o marido. Mãe! Eu li na internet que feiura agora na Europa tá dando ordem de prisão. Que? Vou te mandar de volta, presa. Mas a Brite já tá acostumada com grade. Você também, né, mana? Pra grelhar a galinha precisa da grade. Cadê a grade? Para aí! Para! 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 Parou! Quem não queria ir pra Portugal? Eu não queria. Eu não gosto de viajar de avião. Ai, querida! Mas então aprende a nadar. Porque uma galinha que se preza, aprende a nadar pra dar pros patos. Ai, ai, ai! Caraca! Sarajã! Sarajã! Caraca! Ele é sensível, Sarajã! Para! Ai, me deu coceira na onde? Pelo amor, me deu meu telefone. Está tocando. Não sei quem é, mas eu tenho quase certeza que é a minha patrona de Portugal. Gente, por favor, faça. Caraca! Caraca! Vou fazer o humor sem greitaria. Oi! Não, não, não! Sim, sim... Não! Eu aceitei todas as crausulas do contrato. Eu vou trabalhar pra senhora. Já topei, já está tudo certo. Mas só pra poder fazer o depósito do meu dinheiro, mas só deposita na conta da minha mãe, que acho que eu ainda não tenho conta. Ela vai te dar aqui os dados aqui. Para os dados. Qual é o nome dela? Cícera? Cícera. Oi, dona Cícera. Tudo bom, filha? Meu CNPF é... Jota! Cícera. Não, Cícera. 087... 714... 14 de toalha... Que? 70. Mãe, agência? Da agência, conta... Agência 0777... E a conta, por favor? A conta 0777... E a conta, por favor? A conta 0777... Nome? O nome todo? O nome dela é Maria das Graças Xuxa Meneghel. Agora eu entendi, mamãe. Tá tranquilo. Agora... Fechou, então. Fechou. Tô contratada! Tô contratada! Ai, graças a Deus. Chupa que é de cacetinho. Que que é isso? Cacetinho é paura em Portugal. Ah! Nossa, que eu já levei de cacetinho na vida. Olha aí! Ai, meu Deus do céu. Sabe se fosse um confinco? Oh, meu Deus. Ela fica emocionada. É isso. Oh, mamãe. Não, não, não. Mamãe, não. Olha pra mim. Esse emprego caiu do céu. Oh, meu Deus. A gente mora. Não. Mamãe. Oi, fala, fala. Não fica assim. Nas férias de British, ela vem aqui e visita a gente. Não, não, não. Não, tô triste. Na verdade, porque nas minhas férias eu vou ter que estar aqui. Ai, meu Deus. Ai, filho. Oh, meu Deus. Brity, eu posso saber qual é a língua que você vai falar em Portugal? Ingrês. Ignorante. O que é a língua que você fala em português? Português. Ô, British, tá bom. É, mas se pedirem pra você dar uma cambalhota. Tá maluca? Essa menina já é fé assim, cambalhota, pra achar que ela tá possuída. Agora que eu tô com a cambalhota, eu compro pra me dar uma cambalhota. Tudo isso? Cambalhota, lá em Portugal, é, ó. Umazinha. Eita. Você não sabia? Ô, mãe, olha o que a caçada tá parando. Por quê? Eu tô ouvindo. Nossa, eu canto de pedir pro Moacir pra dar uma cambalhota. Mas ele sempre para de cabeça pra baixo. Ô, British, e se disserem que você tá furando a bicha? Eu nego até a morte, eu gosto da bicha, eu não vou fazer isso com a bicha. Que amor, não. Bicha, é fila, todo mundo sabe disso, British. Ai, meu Deus, mãe. Todo mundo sabe disso, menos eu. Eu não sei essas coisas. Como é que eu vou pra Portugal se eu não sei o que eu vou falar? Olha, Bri, é melhor você não falar nada. É um vexame a menos na viagem, né? Ah, não é, amor? Ah, não faz com a tua irmã, não. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai! Você merece. Você merece. Porra! Merece! Olha essa! British, conseguiu tirar o passaporte? Ou queimou alguma máquina? Opa! Como tu sabe, os gajo. Olha que queimei três fotos pra conseguir uma. Tá gostando do meu sotaque? Nossa, que maravilhosa! Eu tô falando muito português, né? Aprendeu no ônibus, né? Agora eu vou lá dentro que eu tenho muito pra agitar da viagem. Não, vai. Arruma tudo, arruma todas essas coisas. Se vir a minha irmã vai viajar, Jussara. Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Ai! Psiu! Tá perdido? Estou a trepar paredes! A trepar paredes, credo! Como você é rápido! Estou a trepar paredes, quer dizer, estou desesperado! Ah, então eu vivo trepando paredes! Por quê? Nossa! Faz favor! Faz favor! Claro! Deixa eu ver! Bloco do canário! Ai! Sabe o quê? Que mijo! Vamos sentar ali pra gente se conhecer um pouco melhor? Vamos! Vamos! Por favor, me acompanhe! Você bebe? Come? Faz sexo a três? Você é português de Portugal? Ora, como adivinhaste? Pelo tamanho da sardinha! Aqui, mãe! Eu consegui tirar! Porra! Pacete! Nossa! Eu não sabia que quando eu imprimia piorava, não! Que foi? Tu não gostou? Não, não gostou. Achei muito grande. Acho que podia ser mais escuro, assim, mais de longe, sabe? Ah, mãe, mas aí não ia servir pro passaporte. Tá, tá, tá. Aconteceu um negócio muito estranho. O que que eu... Tu acredita que eu tava atirando o passaporte? Tava conversando com um cara, que era uma conversinha em mim e tal. Quando eu impurado, quem tava passando? Sara Jane. Não entendi nada. Eu? Eu tava na depiladora. Mas tu foi depilar o quê? Ué? O que que eu fui depilar, mãe? A toalha é tão usada que não cresce mais feia. Que bolsa? Da bolsa? Na bolsa é minha. Solta! Porque a bolsa do meu filho é minha. Eu e saio daqui de dentro é minha. Eu abri as todos de vocês, pequeno, pra ver se roubava lápis. E no final, o lápis que tinha roubado era esse aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é essa aqui? Parece a Sara Jane. Parece ela. É ela. É a cara dela, a mesma cara. É a cara que ela fez. O que que tu fez isso? Abre teu olho e fala. Isso aqui é um passaporte e eu fiz porque, sei lá, de repente aparece uma oportunidade e eu já tô esperando. Abre teu olho, hein, Sara. O... Sara... Deixa eu botar um pau pro cara aqui, rapadinho. Quanto que foi teu passaporte? Só pra saber se o homem me deu volta. Então, na realidade, meu passaporte foi de graça. Porque eu tive que dar lá, assim, uma atenção especial pro despachante. Né? Que era um menino lindo. Não sei se você viu. Tava de camisetinha, um cabelinho assim... Ih, me deu um morinho, me deu um morinho, ele. Me deu um morinho. Cheiro viador. É impressionante, né, Sara? Galinha boa faz o pinto crescer, né? Graças a Deus, né, mãe? Mas o menino, ótimo, focinho. Ô, Sara Mabóia, tu vacila comigo. Por quê? O que que tu não falou que eu tomei d'água? Tá bastado saber se o que ele ia querer, né, filha? Você acha que o que ele ia querer? Vai, olhada no espelho, vai. Tá manjada na tua caroça. Falei de boeira, até me dá vontade de... Que eu vou fazer um negócio que ninguém pode fazer por mim. O que, mãe? Urina. Eu vou lá dentro estudar. Tá. Aí eu não quero levar o ceruraco, senão os caras ficam me ligando, me querendo o tempo todo. Não tem jeito. Dá uma olhada de janeireri? Claro que eu olha. Se a minha patroa ligar, tu anota o recado. Claro que eu anoto. Por favor. Obrigada, Sara. Abre teu olho aí, Sara. O que? Tô de porta aberta, hein. Só vou fechar agora porque eu vou fazer a minha máquina de churros funcionar. Alô? Não, não é a Britney, não. É a irmã dela, a Sara Jane. É porque a Britney não vai poder ir. É, a Britney tá muito mal. Tem medo de avião. Um monte de questões. Não, mas eu já tenho passaporte. Eu posso ir no lugar dela. Eu sou muito melhor do que ela. Não, e ela ainda é difícil. Uma pessoa difícil, a mamãe é que sofre com ela. Não obedece minha mãe. Grita com a minha mãe. É um desrespeito. Muito suja. Não toma banho. Minha mamãe, ela usa calcinha três dias. Não, a mamãe aqui fica gritando. Britney, pega suas calcinhas. Britney, joga a calcinha fora. Que é um desespero. Que que tá acontecendo aqui, porra? Me dá isso aqui. Me dá isso aqui, eu vou falar com ela. Me dá isso aqui. Alô? Oi, dona Cícera. Não, não. Pode deixar, tá tudo certo. Ela vai... Vai sim. A Britney vai. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Você acha que isso é certo? Você acha que isso é certo, Sara? Pelo amor... Você acha que isso é certo? Que... Você acha que isso é certo? Não, depois eu põe a calcinha pra corar. Eu só acho que eu podia estar no lugar da Britney. E tu não pensa na oportunidade que é eu poder me levar daqui a um? Ah, você só parou em mim? Hã? Ah, só elogios, irmã. É, claro. Ô, Sara, minha patroa, igual tu anotou alguma coisa... Mãe, eu vou ali falar, tá? A Maiko tava me chamando, eu vou ali falar com o Maiko rapidinho. Caramba, você não tem mais gosto. É, tá louca. Poxa, filha, a mamãe quer se despedir de tu, né, filha? Ai, mamãe assistiu tanta falta sua, sabia? Gente, que alguém mais aí vai querer asinha pra levar? Ah, mãe, eu quero. Adoro uma asinha de frango assado. Ah, eu gosto de frango assado, 69 de ladinho a gente gosta. Ô, mãe, olha só, se sobrar eu vou levar. Porque eu fiquei lá em Portugal, quando bater aquela saudade, eu tenho essa asinha pra recordar, pra ficar triste. Você vai levar asinha de frango pra Portugal? Pra relembrar o quê, Britney? Da nossa pobreza, né? Não, pra relembrar de tu, Sara Jane. Asinha de garim, eu lembro de tu. Vai de semana. Vai logo. Ô, mano. Vai lá, fala com ele. Que dor, né? É dor da saudade, eu sei. Não, não. É dor de ver que você tá se dando bem na vida e eu... Ah, vai te cantar, mãe. Britney. 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 É hora de dizer adeus. Ah, eu vou ficar com tanta saudade. Vai, filha, vai, filha. Ai, vambora, Vasco. Fica calma, mãe. Vai com Deus, que Deus acompanha cada caminho teu. Mãe! Pablo, para de gritar. Mamãe tá de ressaca. Só um sensinho, para. Não, mamãe, mamãe! Para, porra! Aliás, tu não foi na festa de despedida da tua irmã, né? Ela já foi, já? Já, já. Foi com o professor. A senhora deu alguma coisa para ele, mãe? Ah, ela quis, né? É, mas ele não... Nossa, que chateado. Mamãe, a senhora deu, sei lá, dinheiro para ele comprar passagem? Não, né? Meu Deus, você é de Oxóssi. Você é vidente. Por quê? Porque foi exatamente o que ela fez. Então eu sou vidente, porque eu acabei de ver que deu merda. Aquele cara é um 7 e 1, mãe. Aquilo nem é português de verdade. Não, nem é português de verdade mesmo, não. Porque eu fui oferecer meu bacalhau e ele não quis. Mãe, é! Tu tá macumunado com aquele... Olha seu... Ai, 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 mãe. Quase foi. Ó, ai. Tá um 7 e 1, né? Tu só conhece um 7 e 1, né? Não, eu não conheço só um 7 e 1, não. É, eu conheço só um 7 e 1, sim. A Brit acabou de sair com esse homem aí lá para o aeroporto. Tem pouco tempo. São agora? Agora? Então eu vou atrás deles agora, mamãe. Vou recuperar tudo ou eu não me chamo Pablo Escobar? Fogo! Água! Coração! Com união dos seus poderes, eu sou o Capitão Pableta! Vai, Pableta! Ai, graças a Deus! Britney! Britney! Britney, espelho! Putz! Parabéns, parabéns. Olha, eu tô aqui e eu precisava de um dinheirinho para pagar o mototáxi que me trouxe o bichinho e eu tava sentando afora. Vai ficar. Eu não amarei de pegar o mototáxi. Ô, mãe, eu tava cheio de bagagem! Botava no caminhão do lixo que ele subia. Mãe! E você sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Então, eu fui lá com a professora para o aeroporto, né? Ele me levou. Ele virou para mim e falou assim, Britney, vai para a área do desembarque. Aí eu falei, por causa de quê? Quem tá me mandando para a área do desembarque? Aqui é que embarcará só dessa. Aí eu fiquei embora, mas eu falei, porra, ele é professora. Claro! Aí eu fui. Quando cheguei lá que eu voltei, ele embarcou no meu lugar. Carro de quê? Carro de passagem que ele comprou, ele comprou e botou no nome dele. Meu Deus! E ele embarcou mesmo. Carro de queira de cima da janelinha, ele ficou fazendo assim para mim, ó. Oh, graça! Ainda bem que você chegou. Olha aí. Fralda para tudo quanto é lado. Não dá nem para a gente circular dentro de casa. Circula para fora. Vai para a rua. Vai, vai. Bracinha, eu quero te ajudar nas despesas, né? Tu já me ajuda a aumentar. Para com isso, cara. Para com isso, cara. Para com isso, cara. Ah, velho roubo. Ah, né? Ah, sinceramente, se tiver a pagar, é a creche da chubaquira. Mas é isso que eu tô querendo fazer, te ajudar. Gente, mais fraldas, credo. Daqui a pouco não vai mais ter espaço aqui para ficar fazendo minhas selfies. Você sabe que um ambiente limpo é muito importante para uma foto bombar. Ah, é? Uhum. Quer fotografar uma coisa que bomba? Fotografa uma chubaca. Mas compartilhado na comunidade. Para a manha! Seu pose! Eu tô brincando, mocinha! Que louca! Valeu. Oi, fi. Oi, porra! Tudo bom? Tudo bem? Eu posso terminar o serviço. Eu não tinha te olhado na cara. Aqui, ó. Que isso? Tu não falou que ele é limpo? Sim. Quer limpos que o limpe-se. Querida, não fui eu que tive a ideia de matricular tua filha chubaquira numa creche particular. Os pobres não querem saber de outra coisa a não ser fazer filho. Aí faz filho, faz filho, faz filho. Fui procurada na faca na creche pública, não tinha. Fui obrigada a colocar na creche particular. Aqui, falou a mulher que tem 14 filhos. 14 não, 13. Peraí, como assim 13? A Brite não conta. Brahma. O quê? Eu não conto, quer de que eu sou adotada? Eu tô brincando, filha. É porque você é uma espécie especial. Ai, toma! Eu sou uma espécie especial! Dorme com essa, querida! Durmo, durmo! Agora eu tô, sinceramente, eu tô chateada porque é só a despesa que a chubaquira me traz. Aquela creche está pra hora da porra da morte, porque tu paga as creches de cara pra cacete. Aí tu vai pagar, aí tu acha que a criança vai chegar com diploma de médico? Não. Ela chega com uma porra de um papo. Aqui, a tia te entrega. Ela fez esse desenho de casa. Ah, tá porra, né? Dinheiro caro pra cacete. Aliás, a gente vai pagar a creche porque a chubaquira também é tua filha, eu acho. Eu acho? Você se deitou com outro? Não, eu tava de pé. Chegando! Chegando! Aí! O que que tem porra? O que que tem? O que é isso? Buzina do caminhão, tá na tua cara. O que que tem porra? Tem carne ou frango? Os peitos do frango tá aqui, ó. Tô desbeiçado já. Tá bom? Porque a única carne que você tem... Aqui é a fraldinha, ó. A fraldinha, fraldinha. Tu sabia que depois da chuleta é a carne preferida, né? Maranhão? É, fraldinha. Ô, Marraia, Marraia. O que tem? Nesse caso aqui, é fralda mesmo, não tem carne nenhuma aí, não. Tem sim um colchão mole aí, ó. Ah, cara, cara, cara. Mas pra que é esse tanto de fralda aqui, brother? Quantas bundas essa criança tem? Eu não consigo saber o que a chubaquira tá sentindo. Então, a última vez, eu tava com um problema de dor de ouvido, eu fiquei falando, Gugu dedá, 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 Gugu. Aí eu fui entender que dor de ouvido era Gugu. Agora, o que que mais me falta me acontecer? O que é? Ó, mãe! Olá, Luizinho. Ó, mãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. Pai, deixa eu te parar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre, tá? Gente, acho que Deus ouviu nossas preces, olha isso. Mãe, eu não posso atender a porta porque tô na dinâmica do TCC aqui. A gente tem aí na porta. Oi, Gugu. Quem é? Tudo bem? É uma milagre do cão, né? O que que é isso? Meu Deus, mas olha... Olha lá. Ai, não. Nossa, tudo isso é fralda, menina? É, é fralda, porque não sei o que tu tá mexendo. Ah, você já sei a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. Não é? A família mais econômica, aquela que economizar mais fralda, ganha. O que que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso é bom, né, mãe? E é sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Pai quer mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Quando eu preciso, não tenho. Aqui, podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, pra cuidar do teu cabelo não é creme, é macumba. Sua mãe já perdeu com tanta fralda aqui, meu filho. Ela já tá fora. Tchau, gente. Ih, rebora. Ela gostou, né? Que energia negativa, né? Que energia. Vou botar carvão na porta. Energia negativa que ela tem. Foi embora. Vai, vê como é que tá aí. Como é que tá no site da creche? Vê como é que faz coisa na creche. Nossa, que... Tô atacada. Calma! Querida, veio tudo anotadinho detalhadamente cheque na agendinha da Chubaquira. Basta você se inscrever no site, que eles mandam um fiscal em casa pra ver as condições das famílias participantes. E o que tu vai fazer com essa quantidade de fralda? Eu vou esconder. Vai esconder aonde? No teu. Mãe? No meu? Aqui no meu não esconde não, porque isso aqui é só porta de saída. Esconde no do Michael. Ah, por que no meu, querida? Porque eu tenho um galpão, onde acontece uma rave com balabar. Eu vou esconder. Essa senha que você me deu aqui não tá funcionando. Eu acho que ela mudou. Será que ela mudou? Uhum. Tenta aí. É... Boquinha quente de veludo, vai. Boquinha quente de veludo. Não, não, não. Desculpa. Essa daí é meu nome no Tinder. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá gritando. Continua vazando o puxadinho. Quando a Sonaira chegar aqui, não quero saber. Vão consertar. Mãe, a Sonaira botar aquela rave imensa que tapa qualquer vazamento. Pronto. Consegui. Abraço. Abraço. O que é que tá havendo, gente? Que isso? Na verdade, a gente vai dar um mergulho. Pronto. Mergulho? Nossa piscina imunda? Tá escondendo o computador por causa de quê, Michael? Não tô escondendo nada, meu bem. Tô com a mão livre aqui. Eu exijo um advogado, querida. Que advogado? Que mão livre. Cadê? Bota outra. Aqui, meu bem. Aqui, ó. Olha o computador aí, garoto. Aqui, querida. Aqui, ó. Vocês não tão tentando roubar o meu wi-fi, não, né? Geralda. Sabe o que me chateia, Geralda? Não. Você colocar o mesmo nome de uma mulher de mãe de filho, aprova. Eu quero que Deus jogue um raio na cabeça dos meus filhos e eu tô me enchendo. Ah, é, tá bem? É, tô de saco cheio de vocês, tá? Vai. Tô assistindo a vida dos outros. Ah, porra, porra, porra. Então, vamos lá pra vocês. Pra você. E aí, família? Ah, fraco! Credo! E aí? Tão fazendo o que aí, hein? Se fosse pra tu saber, a gente fala, Fraco, vem cá ver o que a gente tá fazendo. Ignorante, hein, você? É, eu sou ignorante. Vai, vai, vai. Tá mais aqui quem falou, hein? A gente tá falando. Bora! Vai, 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 vai. Gente, calma, não são robôs. Vai, vai, vai. Enter foi. Já fez o botão na lata do elemento? Eu coloquei tudo. Daqui a pouco aparece o fiscal aí. É, bom! O fiscal. E aí, como é que a gente vai fazer com aquelas fraldas? Calma. A gente vai lá pra dentro pra resolver isso. Corre, corre lá pra dentro. Corre lá pra dentro. Vamos mandar ação. Atenção, atenção. Marraia! 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 Aproveita! Aqui, filha! Mãe, calma! Olha aqui, a gente vai colocar lençol em cima das fraldas pra esconder. Vai, 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 vai. Olha aqui, as roupas também, ó. Mãe, deixa eu falar contigo. O que é isso? Tem a roupa aqui. É essa que tu quer? Oi, fala, fala, fala. Pensa. Quando esse homem fiscal chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pano, que eu sou a favor da natureza. Ah, sim. Vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Mãe, e o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui, põe aqui. Vem cá. Vai colocando a roupa. Eu vou guardar isso aqui no armário, ó. Pronto, acabou. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? O que é que eu não tô usando roupinha surrada? Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Aqui, vocês tão reparando não? O quê? Esse vazamento tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? Uma catinga, né? É ótimo. É ótimo que essa catinga dá mais vivência. Porque a fralda de pano, quando seca, ela fica esse cheiro de murrinha, entendeu? Pronto, time! As fralda estão tudo escondidas. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Chegou o homem. Olha a capacete ali. Ai, porra! Calma, calma. Calma, calma. Ai, cacete! Para. Para que... Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, vem, vem. Acha natural, naturalzinha. Oi, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Olá, dona Graça. Como vai? Olá. Opa! Sim. Por favor. O seu nome? Farias. Farias. Não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha chubaquira... Não é isso? Chewbacca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número... Perdão? Os números da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa, pelo amor de Deus, dona Graça? É do banheiro, menino. Oi! O que que houve? É o vazamento da chubaquira. Isso. Impendo chubaquira, né? É. Deixa eu passar aqui, dona Graça. Fique à vontade. Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar sua filha e diminuir o uso da fralda, por favor? Eu educo. Como? Eu falo com ela. A gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Mas você... Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para um bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau? No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você está sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato, o mingau de aveia. Aí eu coloco canela a gosto e coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a chubaquira geralmente vem daqui, ela começa a vai engatilhando. Ela chega no... No vasinho dela, engatilhando. A unha. A unha. Ela dança... Axé. Ela sobe sobre o vaso, ela já pega o mingau, come. Ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa... A senhora está sendo hostil comigo, Dona. Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade, não fui eu, eu sou médium, eu te falei? Ah... E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva, ela é lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui, eu desculpe a senhora. Ah, ok, 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 sem o menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano, por favor? Não é ela que lava não, é minha mãe mesmo. A gente é super simples, seu moço, a gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma... Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim! Oi, eu faço a centrífuga. Onde está? Isso é importante. Onde está? Tá aqui, tô te falando. Não é que é uma maquinão aqui, ó. Ah, entendi. Olha só, olha só, eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Sei fazer, quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês, tá? E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, amigo, tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Você não tava dormindo, essa porra? Eu tava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. É! O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala! Tem coragem? Mas peraí! Esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É... De pano? É! A graça detesta a fralda de pano. Aqui em casa só tem descartável. Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala a tua boca! Quem vai ficar descartável é você, esse porra! Me diz uma coisa, o que o homem da creche tá fazendo na tua casa? Vem cá do concurso, querida! A minha irmã Chibaquira parou de usar a fralda descartável e a gente foi ganhar um ano de creche graça. E aquelas fraldalhadas todas que tinham lá, o que vocês fizeram com aquilo? Minha mãe escondeu um ignorante. Aqui em casa não é pra falar pros outros. Ah, sim, falou pra Geralda não é pra falar pros outros. Depois a ignorante é ela. E aí a Patrícia Poeta falou... Ah, economize suas fraldas. Sim, claro. Faz bem pro planeta. Nossa, eu consegui economizar. Olha, eu cheguei a ficar arrepiado com o seu depoimento. Que coisa bonita, viu? Eu também tô arrepiada de cabo a rabo. Olha... A senhora é muito bem-humorada. Eu vou aproveitar e contar uma coisa que eu não deveria. Aham. Mas a senhora está muitíssimo bem cotada pra ganhar essa promoção, viu? Que bom mesmo. Com licença, com licença. Trouxe aqui uns petiscozinhos. Tá maluco? O Gustavo vai entregar os ovos pro homem, assim, num... Um ovo pra cada prato, pelo amor. Vai pegar um prato. Desculpa, Brint, pega lá um pratinho pra sair da minha visita. Pega um prato, tá? Mas o que que é isso? Eu tô vendo coisa? Ou são fraldas descartáveis no armário da cozinha? Ô Dona Graça, por favor, se justifica. Não. Que isso? Isso não é fralda, não. Não é fralda? Não, 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 não. É pano de prato. Ah, é... É importado? A gente também usamos de papel toalha, a gente escorre batata frita com a crocante. Ah, é? Pequinho. Ah, então será que eu posso levar um pra minha casa? Claro, claro. Ah, leva, leva. Ah, e não é fralda, parece muito, mas não é, né? Não, 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 não. É uma família ecológica. É ecológica, é claro. Gente, vamos comer na piscina, os petinhos? É a piscina. A piscina é mais gostosa. Você prepara uma pra viagem, eu quero de novo. Isso. Eu quero de novo. Eu quero de novo. Eu não vou porque eu acabei de voltar e eu tô muito cansada. Eu, a família de vocês tem uma coisa especial, né? A gente é especial. Que coisa, né, dona Gracie? Mas é muito bacana, realmente. Olha aqui, desculpa, essa vizinha é insuportável, tem hora que ela me irrita, é a Jussara. Olha aqui, essa piscina aqui, tá vendo? Eu tive a chubaquira aqui. Ah! Foi. Parto natural? Foi natural. Eu tava nadando, porque eu sou muito nadadora, mas um pouco eu senti um negocinho saindo assim, eu falei, caramba, eu acho que é uma raia. Quando eu puxei aqui, ó, a chubaquira. Mentirosa! Mentirosa, sua mentirosa. É ela? Pelo amor de Deus, ela é responsável pelo lixão, eu falo mesmo. A dona Graça? De tanta fralda descartável que ela usa. Eu não consigo imaginar. A senhora usa fralda descartável? Não, quem usa é minha filha. Peraí, alguma coisa tá acontecendo aqui. Eu vi ela mente. Ela mente? Ela mente. Hoje mesmo chegou aí com um monte de fralda descartável. Graça! Come aqui, come aqui, tem um ouvinho aqui. Peraí, pá, vocês tão me enrolando. Tá tudo explicado, a senhora está completamente desclassificada. Eu sou um homem sério, eu faço um trabalho seríssimo, eu tenho outras caras pra visitar. Por favor, dona Graça, não me focar mais. Que isso? Valeu, Geraldo. Eu tinha vindo essa mulher, cara. Porra, eu tô na merda, cara. Fala o merda. Eu tô com tendinite, Brint. Ah, graça. Porra, eu tô com tendinite, eu não consigo nem me acostumar. Gente, mas que tendinite, deixa você ser mentirosa da graça. Eu não tenho tendinite, não. Vou ficar agora, sua porra. Para, para. Para, para. Eu vou te rebocar. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Vai lá que eu vou deixar. Ei, gente. Toda sorridente, sem graça. Viu o passarinho verde? Se der veneno do meu marido, eu não vejo nem mais passarinho. O que que tá escrito ali? Não sei. Concurso Bereza Madura do Piscinão. Que é isso, canário? É isso mesmo. Eu tô promovendo aí esse evento pra dar uma movimentada aí no meu bar. Mas? Que tua mulher movimenta isso pra cacete, eu entro e saio de homem pra cacete? É. Outra coisa, Titio. Não vai ficar fazendo concurso de beleza aí com o nome Meu Piscinão. Fazendo o que ali, Meu Piscinão? Aí, calma. Calma, calma. Olha esse coração. Olha só, eu só usei o nome do Piscinão. Pra deixar que as candidatas, elas não vão entrar na água, não. Não. Se for mulher, eu tô cagando. Se for homem, sem eles entrarem, quem fica molhadinha sou eu. Mãe, concurso Bereza Madura é a tua cara. Tá me chamando de velha? Não. Ah. Olha aqui, eu não sei se vou participar. E outra coisa, hein? Se você não me pagar os direito autoral e royalties, você não vai poder botar negócio do meu piscinão no nome. Pode tirar. Vamos fazer um acordo. Eu faço um evento aqui. Tá. E você pode fazer a inscrição do concurso sem pagar nada. Ah, mãe, por favor, aceita. Tá bom. Porque os pré-requisitos do concurso eu já tenho, que é beleza. Tá. O que vai ser a premiação? A premiação, querida, é comigo. Olha isso daqui. Nossa. É um kit beleza. E tem mais. Um vale mototáxi com 10 viagens. Eu vou fazer esse concurso, não é isso? Eu vou? Tá, tá bom. E saiba, as vacas, que eu vou ganhar esse concurso. Fica, deixa eu falar contigo. Vê com o canário se não tem como ele arrumar uma vaguinha pra mim pra esse concurso da beleza madura. É que tua beleza é tão madura que apodreceu, tá? Caraca, mãe. Olha que graça. Você já está inscrita no concurso, tá? Aí está o regulamento. Pode ler. Eu vou ler com calma, lembrando. É, vou embora. Ah, gente. Não sabe. Tchau, tchau. Vou embora. Tchau. Eu vou te falar, eu gosto quando tem esses eventos assim na comunidade, que eu acho que anima. Eu tenho certeza que tu vai arrasar. Tá animada com a cara boa, se bem que a cara boa não anda. Ai, pode falar o que você quiser, querida. Um oleiro me viu e me chamou pra participar de um concurso de beleza. É mentira, Marraia. Ela vai participar do concurso sim, mas é o concurso que o canário está fazendo. Eu vou ser a sereia. Olha que arrabona da sereia. Nossa. Ai, que sereiona, sogrinha. É isso aí, amor próprio. Tem que se valorizar mesmo. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, batata doce. Ah, qual foi? Para, eu estou te elogiando aí, estou te sentando bem. Quem é que estou falando? Gente, é o que a gente come. Batata doce com frango, então. Aleluia! Uhul! 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 Hello, family. Ai, falou a poricrota, né? Sabe falar a língua do inglês, do porteiro, do mecânico. Maiko, tem que te mandar um negócio. Ai, ai! Olha essa história inacreditável. Manda. Távamos eu e minha mãe lá no sinal pedindo dinheiro, como a gente faz sempre. De repente, parou um carrão. Tá. Aí, saiu uma mulher indona, sabe? Eu olhou para a mamãe e falou, senhora, sua beleza é ímpar. A senhora vai desfilar. Agora, paz-me. Adivinha com quem que mamãe vai desfilar? Com a Naomi. Mentira. É mentira mesmo. Eu estava te zoando. Nossa. Nossa. Mas é aqui, ela vai fazer o concurso mesmo. Mas é o concurso aqui do Canário mesmo, na comunidade. Legal. Legal. Parabéns, mãe, pela conquista. Eu só não vou poder te ajudar que eu tô... Nossa. Tô super ocupado nesses últimos dias, tá? Tá ocupado com o homem, né, Branca? Ô, caminhão com pochete? Eu não vou nem me estressar porque não faz bem pro meu folículo. Eu vou arregaçar com os teus folículos. Para! 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 Porra! Vamos para o porra! Tu também com uma raba dessa, tu não ajuda, porra! Como? Eu quero saber por causa de quê? Que você não vai poder ajudar a mamãe pra, sei lá, no concurso da beleza. Eu não vou poder porque eu tô atarefado de serviços, né? Eu fechei uma parceria com a Nilce Lenin lá de baixo e eu vou customizar umas peças de roupa pra ela vender lá no brechó dela. Ai, ela virou costureira. Querida, estilista. Repeat for me. Estilista. Costureira. Olha, sogrinha, eu já sei. Eu vou te ajudar a entrar em forma pra esse concurso aí. Vou deixar você com o bumbum na nuca e tudo. Meu corpo tá em forma. Tá em forma de pão de batata. Quer tomar uma sovada do pão? Ai, dói. Tava brincando. Ô, Michael, por que tu não pode ajudar a mãe, cara? Ajuda aí já que tu tem o dom da costureira. Eu vou ver o que eu posso fazer. Tranquilo, filha, tá? Tranquilo. Eu vou ver onde é que você pode morar. Ai, sogrinha, não desanima não, sogrinha. Só falta cem, hein? Nossa, eu dou cem ânimo já. Vai, mãe. Meu Deus, não tem vergonha na cara, mãe. Não, tenho beleza. Não, olha só, sogrinha, respira, porque a gente vai cair nessa piscina aqui e dar 500 metros de peito, tá? Ah, não, pra mim tudo com peito é mais fácil que o tamanho ajuda, entendeu? Ah, tá. Olha só, ô, Sonara, vamos dar um tempinho disso aí? Eu acho melhor dar uma parada, porque daqui a pouco ela tá com fadiga. Ó, vamos treinar agora o negócio da passareira? Essa eu quero ver. Dá uma tiradinha pra gente. Será que a Marraia não quer tomar pra mim? Marraia! Que que é? Canta aquela música da linda mulher, Lily Uma. Como é o nome dela? Lily Uma. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Can I lie to me, pretty woman? I don't believe that you do love the truth. É, não tem jeito não, velho. Dá um sorriso agora. Olha, sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom, não. Sonara tem razão. Desfila com a tua alma, vai! Marraia! Marraia! Caraca, meu irmão, tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha, Marraia! Conterráia! Caraca, caraco, caraca! Procurador. Molejo! Caraca, caraco! Melhor agora. Você ri da minha roupa. Mãe, 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 olha... Ri do meu cabelo. Ri da minha pele. Ri do meu sorriso... Ó, o sorriso, agora tá melhor! Caraca, caraca, caraca! Caraca! Agora eu vou te falar, mãe. Ficou maravilhosa. Gostou? Alê, vem logo pra gente ensaiar, não tô com tempo. Tá, passarela, ensaiar com mato. Meu Deus do céu, nem escola de samba se ensaia tanto. Ah, sogrinha, ensaia assim? Querida, eu sei. Eu já fui rainha de bateria, amor. Quando? Dezembro de 87. Dezembro? É, porque era carnatal. Ah. A minha escola era o unido dos dois do corpo do bombeiro. Aí tinha já os bombeiros vestidos de Papai Noel com um sacão vermelho. E eu tava segurando a mangueira. Pai, depois dessa eu vou até embora. Vai. Tchau, tchau, gente. Ô, mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara? Vamos lá dentro, pô? Tá bom, vamos lá. Toma conta do meu pau aqui rapidinho. Tá bom, ela tá tomando conta de outro pau. Mãe. A Grace. Meu Deus, mãe, que demora. Poxa, a minha ajuda é te ajudar também, né? A gente tem que ensaiar o intelecto. Eu não vou ensaiar mais ninguém. Já tô me ensaiando, não vou sair intelecto porra nenhuma. Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ser ignorante. Até parece que você não é ignorante. Já disse, tava lá na porta do banco, tava empurrando quando tá escrito PUSH. Ô, Michael. Eu fui lá na Neocelyne, lá pediu pra te dar isso aqui, ó. Ai, que fofa. A cara não é gostosa, hein, brother? Ela subiu na escala pra pegar a roupinha aqui, ó. Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira, essa cordilheira. Eu nunca vi a cordilheira. Eu vi aquelas coisinhas aqui, ó. Um negocinho branquinho aqui. Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo, que tem vontade de ir no Chile. Ah, tá. Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram. Tua batata tá assando. Eita! Ai, vai resolver isso. Vai, vai. Ô, vamos ensaiar entrevista, bonita? Vamos, vai. Tu vai fazer quem? Tu vai fazer o Pedro Vial ou a outra lá, Marília Gabriela? Marília Gabriela? Claro, meus filhos. Tá, que legal. Ai, eu dou entrevista. Eu não vou imitar, que eu não só vou dar imitação, tá? Tá, tá bom. É entrevista. Estamos aqui pra começar o nosso programa de Papo com a Bi, tá? Tá. E hoje a gente tá aqui com ela, recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra. Patina, mas não derrapa. Ela é graça. Gabriela, faz o boom aqui pra mim, que eu não posso ficar... Espera que eu vou fazer o boom, tá? Vai fazer o boom. Muita coisa pra mim. Podemos começar, então? Sim, sim. Pode começar. Um ponto forte. Everbrass que carrega saco e a Chewbacca pelo mesmo motivo. Vida. Dura. Saudade. De quando era dura. Comida. Comida. Já fui. Sorvete. Chupo. Homens. Eden. Maravilhosa, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Pui. Caraca, foi muito maravilhoso. Eu amava, eu amava, eu amava. Oi, fala, fala. Tu é muito autêntica, cara. É verdade. De bobeira contigo. Não, eu sou autêntica, registrada e carimbada. Pra mim, tá pronta, sabe? Toca Raul. Segue baile, vai lá e faz teu nome no concurso, mãe. Tá, tá bom. Tô com fome, sabe? Boa ideia, uma pipoquinha agora. Que tu acha? Olha, Sonara, tu tá tão safadinha. Porque a milho, ela já tem entendimento. Vou respeitar. Desculpa. Mas eu... Aqui, ó. Acabou o milho. Mas não fica triste, não. Vou lá no Canário e vou trazer mais milho. Oba. Quando isso voltar, sabe o que vai ter? O quê? Pipoca. Ah! Que cheiro de pipoca tá rolando no ar. Pipoca! Oba! Comendo de três, esparramando no sofá. Cheiro de... Canário! Ah! Tem milho de pipoca aí? Uhum. Tá aqui, Geralda. Você já está inscrita no concurso. Aqui tá o regulamento. É muito cara de pau, né, Geralda? Farou o que farou da minha mãe, agora também se inscreveu no concurso. Tu não tem vergonha na cara, não, com todo respeito? Não tem vergonha na cara, não. Eu tenho beleza. Sim. Ah! Isso! Te dá uma informaçãozinha? Qual? Esse bordão é da minha mãe. Era para isso. Todo mundo pode participar do concurso. Então manda a tua mulher participar também, hein? Meu amor, você não sabe, Linão. Você viu aí que tá falando beleza madura. Madura. Tu pode até não tá madura. Mas que tu é uma fruta passada, tu é. Ah, querida, que fruta passada o quê, ô? Banana nanica? Eu prefiro ser banana nanica do que é banana passa. Ô, Canário, me dá esse milho aqui, me dá. Dá pra ela. Olha aqui, querida, me dá aqui que o milho é pra mim, é pra tu, não, ô. Não, em mais dois dias eu fico com o teu corpo. Ah, verdade. Eu vou te ajudar aqui. Você vai! Essa aí precisa de uma vida inteira pra ficar educada, né, mãe? Olha aqui, eu mato, não enche meu saco não, tá? Eu tô botando fogo pela boca. Claro, é um dragão. O que que houve, Bride? Qual foi? Arrumando problema, né? Olha aqui, mãe. A Geralda também se inscreveu pro concurso, sabia? Olha, eu tô botando fogo é pela boca. Claro, é um dragão. O que que é? O que que é, porra? Eu não sou de rogar pra agafar ninguém, não, hein? Mas se a Geralda passar esse ano com saúde... Ai, que horror! Ela tem que agradecer a Deus. Calma, calma, por favor. Fica calma, parou. Eu tô calma. Eu tô calma. Não, me segura! Tem ninguém te segurando, brother. Eu tô segurando ela. Ai, começou. Eu sou a entidade protetora dela. Não vou deixar ela sair daqui enquanto ela não se acalmar. Calma, graça. Calma, graça. Senhoras... Cala! Porra! Saiu. Saiu, porra! Não precisa ficar assim, só. Deixa ela pra lá. Você vai arrasar. Eu sei que eu vou arrasar, mas ela não vai participar desse concurso. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Ô mãe, tu não tá vendo o que eu tô vendo. Geraldo acabou de chegar na casa dela cheia de sacora de roupa. Tenho certeza que aquilo é roupa pra ela usar no concurso. Meu Deus do céu. Como é que a gente vai fazer isso, cara? Que a gente pensou na coisa do artístico, a gente não pensou na roupa. Como você não pensou na roupa? O Maico não fez uma roupa? Fiz um tubete lindo pra mim. Pega esse tubete e enfia no teu... Mãe! Porra! Eu ia falar no teu armário que eu não sou de xinga. Ah, é. Maico, pelo amor de Deus, faz uma roupa pra ela. Ai, tá. Vou ver o que eu posso fazer, né? Vai ver o que você pode fazer. Eu vou acabar com essa palhaçada. Contigo mesmo. Para, mãe. Para. Eu não quero saber. Pode fazer? Você pode fazer? Meu Deus do céu. É isso, porra. Eu vi o que você pode fazer, porra. Ai, queria fazer uma cena de novela. Para, não. Chega. Pode fazer. Chega. Acabou, ó. Acabou. Acabou. Eu tenho respeito. Você acabou com a minha vida. Carinha. Porra. Eu tenho respeito. Aqui, gastando minha luz. Aqui, gastando minha luz com essa máquina de costura. Caramba, mãe. Que grossa você é, viu? Olha que grossa a minha sola de sapatos. Quer ver que é grossa? Tá, 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 tá. Tá, mãe, tá? Me deixa em paz. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou recuperar isso? Meu Deus. Não me faz o sal, tá? Por que sal? Não aumenta a minha pressão. Ai, passei um pouco mal aqui. Olha que mais falhaçada. Eu vou lá fora. Eu vou fazer o sal grosso. Porque eles vão ver o quanto eu vou acabar com a vida da Geralda. Eu vou destruir essa mulher como se fosse minha unha nessa parede. Fala, graça. Quer alguma coisa? Não, vim ver se a lua tá minguando. Ih, amor, amor, hein? Tu se acha muito bonita, né? É o pessoal na rua que fala. Porque quando eu passo, o pessoal fala aí, beleza? Ai, meu Deus. Olha só. Esqueci, menino, minha sacola de mercado lá na barraca da Lurdinha. Pelo amor de Deus, Canário. Olha aqui minhas bolsas. Guarda aí que eu vou lá... Mas não demora não, hein? Que eu já tô fechando, hein? Não, não demora não. Ah, Canário. Ai, você pode fazer uma gentileza? Você não me consegue um outro regulamento? Pronto, eu perdi o meu. Olha que louca, perdi. Peraí, peraí. Tem lá dentro. Tranquilo. Ela tem dois, ela vai virar o saci. Eu vou fazer questão de sumir com esse sapato na minha chubachete. Ninguém vai perceber nada. Graça. Oi, oi, oi. Peraí, aqui. O regulamento. O que que é isso? O regulamento. Ah, é verdade. Eu tinha pedido. É. É, tá bom. Eu vou... Eu vou lá dentro. Peraí, peraí. Oi, oi. Tá preparada? Claro. Animada? Sim. Amanhã é um grande dia. Eu só não nasci preparada porque eu nasci sem cabelo. Peraí, peraí. Mas o que que é isso aí? Aqui no sul do Equador? Tá esquisito isso aí, hein? É... Erne umbilical. Eu... Ai, fui trocar de roupa, agora me deu vontade de urinar. Meu Deus, vou usar fralda pra não tirar a roupa. Graça! Oi, oi. Ai, Graça, pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, não sei. Você tem um sapato de salto pra me emprestar? É, eu só uso sapato de salto, né? Porque eu sou fina, né? Ai, você me empresta, Umi? Eu não sei, vai depender se minha entidade. Vou ver com ela, só acho assim. Ai, então vê. Oi, filha. Eu sou aqui pra falar em nome da Graça, é... Na verdade, o que eu queria dizer é que você é uma cretina. Você é uma vaca. Ai, Graça, vê louco. Não é a Graça que tá falando, é a entidade dela. Pergunta se vai emprestar a Graça. Tudo bem, a Graça tem uma alma boa, ela vai deixar você pegar um sapato dela. Sobe. Ó, vamos lá no quarto. Obrigada, Graça. Vamos lá. Ai, meu Deus, não sei nem como agradecer. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Já chamaram, já chamaram, já me chamaram? Calma, fica calma. Fica na moral. Tá, tá. Fica despreocupada. Essa graça vai arrasar, tá linda? Vai, vai, vai. Atenção, minha gente, atenção. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Esse concurso do Piscinal tá pegando fogo, minha gente. Tá pegando fogo, minha gente. É a coisa mais linda de se ver. Quem tá animado, faz barulho aí. Agora, Maiko, vem cá. Caiu um grampo aqui rapidinho. Ele falou a coisa mais linda de se ver. Só tô vendo dragão aqui, Maiko. Fica quietinha, né, Fiona? Peraí, minha gente, peraí. O que que houve? A candidata Geralda não compareceu. Ué? Portanto, ela está desclassificada. O Pablo falou que tu era o rica. Tu é rico mesmo, Cartier. Tu faz um vai que cola, né? É verdade. Muito prazer, meu nome é Briste. Calma, calma, calma. É que veio a ser muito perto. Foi perda de pressão. É assim mesmo, Cartier. Minha presença é muito marcante. As pessoas demoram a acostumar. Eu que vi nascer. Até hoje não acostumei. Falar nisso, filho. Queria até falar contigo. Tô tão preocupada, sabe? Porque a gente sabe que bandido é uma coisa que não dura muito na vida. Mãe, vem. Não tô te agorando. Mas se der uma merda, vai que... Vai que se acontecer alguma coisa contigo. Credo, mãe. Eu fico preocupada se tem alguém já de confiança pra cuidar do teu dinheiro. Mamãe, relaxa. Fica tranquila, tá bom? Porque eu sou bandido com currículo longo. Eu não tenho esses negócios. Só o currículo mesmo que eu amo. Porque a pistola é de Staline. Aí, ó. Sacanagem. É com ela que eu vou passar todas as minhas informações. A minha pichuquinha, mamãe. Eu tô namorando. Namorando. Namorando? É isso mesmo. Ele agora, ele tá o quê? Ele tá namorando, meu amor. Isso é por causa de quê? Porque agora eu sou dona de um tudo aqui. Como assim que é dona de um tudo? Fábio, vem cá. Vem cá. Calma, mãe. Que eu demoro nove meses carregando esse mamute aqui pra tu falar que ela é dona de tudo, porra. Que porra é aça? Só o chatinho cunha que eu vou falar com a minha mãe aí rapidinho. Não, pai. Fala. Mãe, pelo amor de Deus. Segura a tua onda pra numerar o negócio. Enumerar? Merar de mel. Merar. Merado. Merar. Vai fazer fono, porra. Vai fazer fono, porra. Vai fazer fono, porra. Vai fazer fono, porra. É pra você se sentir em casa. Não, mas não dá pra me sentir em casa aqui nessa peluca, não. Mas com dinheiro tudo der certo, né? Tudo se ajeita, né, Pabro? Que nem tudo, mãe. A cara da Britney não há dinheiro no mundo que resolva. Fala. 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 Um bocado diferente. Seu colega minha que tinha beleza igual a ela, jogou no bicho e ganhou um dinheiro. Os homens ficam arrundiando atrás dela e eles ficaram se matando pra ver quem ficava com ela. É impressionante. Fala que é comigo, pode ser? É que eles também são muito babaca mesmo, né? Quer ganhar dinheiro e não vê que as piranha colam em cima. Dá licença, saco! Tá falando de mim? Ô, 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 meu amor! Relaxa. É que a minha mãe ela é uma benção de Deus com o toque do... Ô, parrinhinha! Sá! Olha aqui, ô, palhaço. Tu não vai falar de mãe não, tá entendendo? Porque essas vagabundas, elas vai, elas vai embora. Agora as mães, elas ficam, porra. Isso é verdade. Oh, 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 buzonga. E cadê o... E quem que é a coisa mais fofa? Se a sogra não é a coisa mais fofa, iluminada? Adoro, sogra. Toda das minhas sogra eu sempre amei. É, deitadinha naquela mesa de mármore, lá no cemité do Murundu, meu Deus, criador. Mas também não precisa exagerar, né, minha pichuquinha? Você tá me irritando. Dá uma raiva essa coisa de apelido de casalho. Ah, pichuquinha, a pitocona aqui, velho. Você tá falando alguma coisa? Não, ela tá... Sabe o que ela falou? Ela falou que gosta de moela. Ah! Foi isso que ela falou. Ah, eu gosto de moela, Brite. Ai, Brite, eu bem gosto de moela. Ela falou disso comigo não. Falou? Ih, pior que ela falou mesmo. Ela acabou de falar isso. Falaram? Eu gosto de moela. Ai, moça, sabe o que acontece? Eu vou deixar aqui tudo lindo, vou deixar aqui tudo do meu jeito. Vai, vai ficar lindo. Vai, vai ficar uma graça. Aqui, ô, maninho, vem cá, eu vou falar um negócio contigo. Ah? Será que tu podia adiantar pra mim um espelho no teto do puxadinho só pra melhorar meu desemprego sexual? Ligado. Reflexo. Não vai ter espelho, tá? Tô querendo espelho naquele puxadinho, por quê? Pra dobrar o número de sapatão. Agora, quem a gente vai dar valor hoje é a minha piscina, tá? Porque realmente tô precisando relaxar. É, Gerson, fala um negócio contigo, sogrinha. Tu não acha que depois de 14 filhos tu não tá relaxada? Tô relaxada, sim, por isso mesmo que eu quero dar valor pra o que é bem mais precioso. Porque eu quero fazer uma hidromassagem, porque eu quero botar um jato, porque sabe que o moacir já não coisa, mas... Aí eu tô tendo que usar o chuveirinho, né? Aí eu tô com a tendinite, então eu guardo o jato, porque o jato já vem na bochechona. Que noiva, mãe. Eu vou querer um jato também. Tá bom. Nossa, nossa casa vai ficar top. Não, faz estatista. Pra nossa casa ficar top, essa casa fica top. Só com o Luciano Huck, lado ou se lá. Olha aqui, eu ainda ia falar, se Jack vai falar com o seu Luciano, é, pede só coisa do bom e do melhor. Eu queria pedir pra ele materiais como ardósia, cômoda de mogno e porcelanatos. Que, o quê? Pra ele é top, isso aqui vai ficar do meu jeitinho. Vai ficar do jeito que eu quero, sabe por causa de quê? Que eu vou morar aqui com vocês. Caramba, Terezinha, vai morar com a gente. A alegria dele. Tá alegre, amor? Tá alegre, mamãe. Vai passar pra ela que vai falar com meus filhos. Ela que vai falar com seus irmãos. Como é que ela vai morar aqui se essa casa aqui tá no meu nome? Pois é. E aí, eu vou ter que venha aqui. Pelo amor de Deus, tu esqueceu que tu tá na favera, e na favera é tudo invasão. Garota, que tu fala de invasão, eu só lembro de quando o Tizinho me invadia em mim. Terezinha, que papo é esse falando de Tizinho? Nada a ver agora? É, cornô. Cornô, homem babaca, tem que ser cornô. Cornô é maneiro também, né? Ele não é isso não, para de bobeira. Você já gosta de fazer inferno na relação dos outros. Mô, Tizinho já foi. É igual comida de antioche, era gostoso, uma delícia. Era. Marquei e mando, agora é você. Tizinho tá debaixo da terra. Tete, Tete, Tete. Sabe, outro dia eu almocei debaixo da terra. Ai, não é mais? Aham. Deu net com um gatinho que tá trabalhando na construção do metrô. Ó, vou encher isso aqui com os lustre. Eu vou botar de um tudo, vou botar tudo, vou deixar aqui tudo muito bonito, porque eu gosto de luxo. Eu gosto de ouro. Eu também gosto de luxo, gosto de ouro, por isso carrego um lustre de piscíntimo. Sério, sogra, você tem ouro? Não, é de biju. Mas ele é 18 quilates, porque quando a Chewbacca tá no cio, parece quilate. É que eu tô cansada, não vai me oferecer pra sentar, não? Opa, peraí, calma aí. Ih, tá mexendo nas minhas gavetas? Mexilhãozão? Fomega, fomega aqui. É que, não tem mulher não? Ixi. Fica assim desesperado pra pegar todo mundo? Ixi. Eu, hein, dá-lhe certo, mexe essas pernas. Eu não tinha te chamado pra sentar, porque o pau tá solto no sofá. Pô, que pau? Ai, ah, mexeu no pau do sofá. Eu adoro pau do sofá solto, peraí. É mesmo? Ai, ah, ah. Ó. Eu também me divirto, tá vendo? Às vezes eu tô sozinha, a minha filha, ela fala, tá se agitando, mãe? Eu falei, não, tô me dando prazer. Ô, Tê, você disse que vai querer vir morar aqui na nossa casa, mas tu não era rica? Tô cheia de dívida, vou ter que ficar três meses fora. Tá acredita que eu tô três meses atrasada? Também, sabia, eu tô atrasada há três meses, sofrendo até que a barriga. Mas engraçado que mesmo que eu tô atrasada, Terezinha, eu não fico me encostando em cima dos homens, né? É, não fica porque não tem nenhum homem que te quer, meu amor. Como é que... Desculpa, eu devo estar com algum problema de audição, porque caso de anteontem, eu tô até com o sapinho na minha boca, que eu beijei sete homens. Ei, 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 ei. Que história é essa de sapinho? Porque minha perereca tava soltando brejo. Pede, né, mãe? Meu amor, meu amor, mas isso tudo é passado, tá? Agora você ficou rica de novo e manda no morro! Ah, desculpa trabalhar o pituquinho, a pitotoca. Aqui, o pitutuco. Olha aqui, é... Que história é essa? O que? O que você vai fazer? Como é que você vai fazer isso, porra? Eu que te botei pra fora e tu já saiu me... Coisando toda, que tu veio largo, porra. Aí eu tive que costurar, não tinha linha no hospital que tava faltando, eles tiveram que pegar com o hélito, com o primo meu, o carretel de dezinho. Porra, tarra com o cerol. Ô, mãe. Que tristeza, mãe. Parar com essa história. Eu tô achando, é uma palhaçada, essa mulher aqui em casa falando, mandando e desmandando na gente. É o que que é salsicha do Scooby? Ah, não! É um salsicha, ó. Calma, calma. Calma, Scooby do final. Você queimou? É, ué! Fala um negócio pra tu, meu amor. Na comunidade eu sou Lady Di. Querido, eu também já fui Lady Di, amorzinho! Que o meu apelido era Lady. Eu passava na rua e os homens falavam, Lady, dai. Peraí, gracinha. Eu acho que você já passou dos limites. Passou mesmo. Eu tô muito bravo, entendeu? Eu quero falar com você, olho no olho. Gente, depois desse clima pesadíssimo que o Márcio colocou aqui em casa, eu vou lá pra piscina, dar um mergulho, porque só um cloro pra me limpar desse clima pesado, né? Ai, ai, é que merda! Eu penso... É isso. Eu não quero ninguém na minha piscina! Senão eu vou partir pra agressão. Ah, é? Tu quer saber de... Ela ainda não me viu, maluco, hein, porra! Tu ainda não me viu, olha! Olha, ela chegou a me arrepiar o caminho daqui a aqui. É violência que tu quer? Eu vou pegar, tu vai ver. Eu vou incendiar aquela piscina cheia de água. Eu vou queimar tudo e falar que foi um acidente. Aí eu vou ter que te parar. Aqui é a única pessoa que queima é o Maico, e ele nem diz que é por acidente, ele assume que ele morre. Olha aqui, viado, se tu ia estar na minha piscina, eu te afago. Cadê o Márcio? Amor, mãe, adora! Ela não vai chamar meu filho de viado, não, porra! Isso é ridículo! Eu posso falar que é viado, os outros na rua é homossexual. É! Terezinha... Terezinha 1! Terezinha 2! Porra, ai, morre! Caraca, mano! Vai pegar a janela, vamos, mãe. Vai pegar a janela. Vai pegar o cão! Essa mulher ainda não me viu possuída, hein! Mãe, calma! Olha que eu faço a Samara, eu vi na cabeça, hein, porra! Credo! Agora ela vai ver, ela vai ver que eu não vou deixar, eu vou acabar com essa mulher, mas ela não vai tomar conta do meu bem mais precioso. Ai, que bonito, mãe, que humano, viu? Defendendo seus filhos. O que meus filhos falando da piscina, porra? O que que é? Aqui, Terezinha, no capricho. Faça, amor, passa! Faça, amor! Aqui, eu vou lá dentro daqui a pouco botar aquele biquíni cavadinho, fidental, que eu sei que tu gosta na Azadella. Ah, eu gosto mesmo. Olha só! Vou falar o negócio, agora tu me irritou, tu me tirou, minha paciência. Isso aí, Brite. Tu não quer a nossa presença aqui, pobrema, é teu! E cara feia pra mim é fome! Pra mim também! Olha, se pudesse escolher, eu prefiro que o Pará voltasse a ser dono do morro aqui. Meu amor, o único que a coisa que pobre escolhe é botar nome no filho. E dependendo da quantidade, dá um trabalho da porra, que eu já não sei mais qual que eu coloco. Que focada, mãe! A dona, hein? Família, família, reúne aqui. Com licença. O moleque, você moleque, tá botando a mão ao banca, tá mandando aqui na gente. Eu não tô conseguindo engolir isso. É que só consegue engolir cachaça. Vem cá, eu vou falar com você o seguinte. Eu cansei, a oração não deu jeito, eu vou pra macumba, tá entendendo? Amanhã eu volto pra igreja, mas vai ser macumba, pô. Ô, faz um favor! Faço. Tira esses pobres tudo aqui da piscina que eu quero nadar pela dona só em você. Olha que eu vou! Deixa comigo, meu amor, deixa comigo! Pedaça! Ô, mãe, tô falando sério, mãe. Para de ficar fazendo dívida. O Pará tá com empreendimento aí que tá dando um bom retorno. Então eu devia investir na minha chubaca, já retornou 14. Que isso? Tá vendo que a minha maretinha é de maquiais? Olha, querida, eu quero ir muito bonita pra essa viagem. É viagem que é pro nosso lar? Que é pra que tá bonita só reencarnando. Que tá a sua cara? Pega, pega! Ô, mulher! Ih, a boca aí! Toma aí! Tá pegando o bronzeador dos outros, por quê? Mas isso é um pouquinho pra manter a minha cor. Que cor, gente? Tá quase invisível, transparente. É mesmo, só não tá mais transparente que tuas roupas, né, Saga? Jura, Brinche? É, jura, jura. Quando precisar do meu biquíni, aí você vem me pedir... Porque tem um biquíni, tem um biquíni e fica grande em mim? Grande em você? Você é maluca! Cara, tá na sua boca! Vamos parou, vamos parou, porra! Ah, porra! Vou falar um negócio pra vocês, hein? Vocês sabem que os casal aí que eu aluguei a casa, daqui a pouco tá chegando. Eu só tenho uma pergunta, tá? Qual é? Tem televisão, né? Ai, por favor, eu não posso perder o último capítulo da novela, hein? Nem eu. Nem eu. Também não vou perder... Não, tem televisão mesmo. Tem sim, porque eu não perco o último capítulo da novela, não sei por que eu também não perdo, né? Porque, sinceramente, é tudo a mesma merda. É aquela mulher que elas vai alarcada, elas vai, elas é engravida, elas vai, elas volta magra. Parece minha vida. É, né, mãe? Parece tua vida com exceção do volta magra. Desculpa jogar essa realidade pra tu. Nossa, mãe, aí, ó. Desculpa. Não, me desculpa, eu tô muito culpada. Você sabe que eu engordei e depois eu te pari, né? Desgosto. Absolutamente. Tô pronto, tô pronto. Ué, você já tá pronto? Só vai levar isso? É tudo que eu preciso, tô aqui. Ué, minhas cuecas, minhas bolas. Nossa, que eu já levei de bola aqui, ó, na coxa. Tô com uma índola. O quê, gente? Gente, vocês levam mal em tudo, né? A criança tá falando que na época ela já jogou handball. Vem, Maric. É só bola, 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 bola. Eu não vou falar nada, não. Vamos falar com esse negócio de bola também, tá? Que eu já tô ficando bolada. Você tá? O quê? Ligar com a mamãe. Tem condição, filha, faz favor. O quê? É, te ligar lá pro número da casa que nós alugou, que eu te passei por WhatsApp. Liga lá pra você. Liga aí. E aí, tá falando o quê? Tá falando o quê? Deixa eu ouvir, mãe. Tá falando o quê? Aqui, deu número inexistente. Meu Deus. Inexistente. Mãe, será que eu... O que a Geralda falou, será que é verdade? Eu lacei a Geralda, fala 10 mil palavras em 5 minutos e não acompanha. Mãe, o lance do golpe da casa falsa na internet. Gente, pelo amor de Deus, isso é essa casa não existe. Mãe! Mãe! Trinche! Mãe! Trinche! Eu vou esperar esse showzinho do Maico, porque ele ainda não tá acostumado. Volta! Maico! Acabou, Maico. Olha aí, ô princesa. Virou, tio. Não, não, a casa tem, existe. A casa existe, agora que eu me lembrei. A casa tinha fotos na internet, ela existe. Tem que ser esperta, nem tudo que tá aí na internet é real. É verdade, porque as tuas fotos é cheias de filtro, né? É, 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 é. Gente, olha só, tamo aqui discutindo inutilmente isso. É só pegar o endereço da casa, joga na internet e a gente vai descobrir. Boa, boa! Nossa senhora! Vou fazer isso! Vou fazer isso. Vou fazer. Vai, tá aqui. Eu ia falar junto com o negócio. Tá junto com o negócio. Tá, 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 tá. Já botei aqui. O que que eu ia ouvir? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa. Bom, a notícia boa é que o endereço existe. Ai, que bom. É um lugar calmo, tranquilo. Ai, que bom. É o que eu preciso. É a notícia ruim é que tá todo mundo morto. É que o endereço é no cemitério. Você caiu no golpe, brother. Meu Deus, até os mortos tá dando golpe. Que os mortos? Para. Mãe, calma. Fala com o que os mortos, brother. Os mortos? Não é isso? Foi gente muito viva que fez isso contigo, entendeu? Só mudou o endereço. Não, não dá. Não entende. Meu Deus, meu Deus. Por que, mãe? Ela não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ela tá num só que... Surto. Eu tivemos calma. Eu fui ludibriada. Foi. Meu Deus, e agora, cara? Eles levaram os últimos dinheiros que eu tinha. Calma, mamãezinha. Calma, mamãezinha. Pelo menos você alugou a casa, o dinheiro você vai conseguir recuperar, né? Nossa, que legal a inteligência. Obrigada. Ela alugou a casa e a gente vai morar aonde? A gente vai dormir aonde? Ai, não tinha pensado aí. É essa parte? Você não pensou. Ele não pensa. Não dá pra esses hóspedes ficarem aqui, não. Como não, Marraia? Não dá, bro? Como não, Marraia? Como que a gente vai ficar, mãe? Perdi o dinheiro na casa que eu aluguei. Agora que eu aluguei pros coroas, eles já pagaram o dinheiro. Agora, mais do que nunca, eu vou precisar desse dinheiro. Oh, meu Deus, Oxóssi. Oh, mãe, pelo amor de Deus, onde é que a gente vamos dormir? Não sei. Tive uma ideia. Qual? Qual é, Marraia? Sabe onde a gente pode dormir? Onde? Na casa da? De quem, Sara? Da Geralda! Não, é só, Sara. Sim, sim. Deve ser o casal. E agora, mãe, eu não vou sair de casa. Nem eu. Nem eu, nem eu vou sair de casa também. Calma, calma. Eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia? Tenho uma ideia. Tenho um plano. Para logo, qual é que é você? E compramos? A gente vai se esconder, porra. Ah, nossa. Caramba, que ideia, né? Que plano legal. Você é muito inteligente. Tá de parabéns. Tudo parabéns, tudo parabunda. Tudo parabéns, tudo parabunda. Tudo para... Pará, pará, pará. Não é hora de dançar, Pabruvita, porra. Vai. Correria, correria, tá na marca. Vai, correria, correria. Se escondi, vai, porra. Ai, onde a gente vai? Mãe, vai, vai, vai. Não sei, talvez aqui na pirária. Mãe, não vai, mãe. Tô com medo. Eu vou ficar aqui. Não sei. Ai, mãe. Beijo, vem aqui. Opa, por favor, vem, vem, vem. Vem, vem. Entra. Encoste aqui, encoste na mesa. Fica aqui perto. Tudo bom? Tchau, meus filhos, tudo bem. Oi. Oi, mas a casa é bem maior do que eu imaginei. Ai, é que a senhora, assim, garacate, que a senhora tá olhando aqui, que a senhora forno nos quartos, a senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho, não cabe uma belíssima. Calma a boca, né? Ih, gente. Calma a boquinha, senão a tua bunda vai ficar tiquitinho, porque eu vou pegar o chinelo, pá, 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 pá. E vocês têm banheira, tem? Temos sais de banho, temos sais. É sal grosso? É, sal grosso, porque você serve pra chuleta, serve pra picanha, picanha velha. E a banheira? A banheira é essa daqui, você quer ver, porra, a mão na tua cara. Nossa, mãe, até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa. É claro, claro, o capim do outro é sempre mais verde que o nosso, o marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso. Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa. Ai, eu adorei. Como é que a pessoa adora uma casa dessa e ainda paga pra ficar aqui, gente? Ô, Sarah, tem gente que paga pra entrar em lugar muito mais obscuro. Eu entendi, eu não tô entendendo. Não, eu não entendi. Se não me entende, eu não entendi porque o seu problema não é o seu. Ô, Michael, Sarah, se entrar e sair, é porque entrou e saí, entrou e saí, entrou e saí e gerou bebê. Porque se não foi bebê, foi ventre. Se foi ventre, tem luz. Se foi luz, então fez as. Porque é isso que fez demais. Que maravilha. Que maravilha, que maravilha. Não, não são mais palavras, eu sigo ele no Insta. Ô, profeta, vem que é rapidinho. Só uma perguntinha básica. A gente vamos dormir aonde? Eu não sei, isso eu não resolvi ainda, mas fica tranquila que vai dar tudo certo. Toda vez que você falou isso na nossa vida, você compra uma privada com descarga pra cachorro. É verdade. Claro, como é que eu vou perder a sua oportunidade, ô porra? A Ana Ríkma tem? Mãe, a Ana Ríkma, primeiro, tá? Ela é rica e linda. Segundo, a gente nem tem cachorro, caramba. Nós temos uma cadela, né? Ai, então. Nossa. A senhora é minha mãe. É, isso mesmo. E a Dilma? Eu sinto quase que é na quicila da Chewbacca. Olha, eu vou te falar, me deu até vontade de ir ao banheiro. Ei, banheiro eu não tinha pensado, não tem banheiro orgânico, não. Sei o que vai fazer. Se quiser, pode vir aqui. Dez reais pro número um. Ah, parou. Para o número dois. Quinze. Não tem problema, não. Eu vou conseguir quinze real, tá? Eu vou no teu banheiro, mas eu vou comer bastante mamão com chia. Que eu vou dar aquela descarregada gostosa pra entupir mesmo, vaca. Não, ué. Sarinha, minha preta, se você quiser, eu posso emprestar a chave do banheiro do bar pra você. Bate. Primeiro que eu não sou a sua preta, tá? E segundo, eu sei bem onde você quer colocar essa chave. E terceiro, eu prefiro fazer nas calças. Toma. E se tu quiser, a gente vai sem calça. Eu dou até uma riada aqui se tu quiser. Broda, eu não tô acreditando que a gente vai dormindo duro, broda. Pra mim, pra Sarah, isso é suave. Eu acho até melhor. Ai, que eu nunca dormi num duro, gente. Não tá perdendo nada. Ah, tá perdendo sim. Nossa, o mocinho tá mole, eu tô dormindo, eu tô puta. Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá, vai tarde. Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela da I6, tá? É, vai começar já, já. É verdade, viado. Viado, a gente tá sem televisão, viado. Onde é que a gente vamos assistir, viado? Mãe. Geralda, você tá tão linda, viado. Linda? Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa, olha, viado. Você tá puxando meu saco pra poder ver a novela aqui, é isso, graça? Claro que não, mas já que você falou de novela, a gente aceita, obrigado. Vamos, vamos, vamos. Nem pagando, querida. Você falou que não queria nada que viesse de mim. Tu fala por favor. Não vem de tu, vem da Globo. Não dá Globo. Mas a TV é minha, fui eu que comprei. Não tem problema não. É, aproveita, amor, compra um capacete. Pra quê capacete? Pra isso aqui eu falo. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Porra! Meu Deus, Valda. Porra! Eu não tenho nada a ver com isso. Porra! Oi, Geralda. Quase que eu parti pra cima dele pensando que era a Geralda, porra. Olha só, por que a gente não assiste no bar? Espera aí que eu vou ver então, não vou resolver isso aqui, mas já isso, hein? Vai, vira, vira. Será que eu vou resolver? Vila pra vocês, filha. Oi, ô, Fra. Como é que tá teu sinal? Ele tá forte? Se depender do tamanho da antena, deve tá maravilhoso. É, então, eu até deixarei vocês assistirem aqui, só que a TV deu pau, né? Ai, ele falou deu pau. Nossa, eu quero essa TV. Não, já sei, não tem problema. A gente vai ter que invadir a casa. Eu me recuso a invadir minha própria casa, Bruno. Vamos invadir. Vamos invadir? Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Brito, vem. O quê? Vem que já acabou, lá o Se Joga, agora acabou o cara que tá reprisando. Vai começar a malhação, depois de malhação a novela. Vai lá pra porta, vai lá pra tomar conta. Pra porta, pra fazer o quê? Pra tomar conta dos velhos, pra ver se eles vêm. Ô, mãe, não vou tomar conta não, Cate, que eu também quero ver a novela. Meu engraçado, tudo que é de ruim fica pra mim. Claro, se você oferece pro universo ruim, o universo dá o ruim também. É, só que fique sabendo que dentro de mim eu tenho coisa bonita e maneira pra caraca. Agora fora, puta merda, né? Tá, eu vou. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou ao banheiro. Vai, vai lá no banheiro. Vai fazer o quê? Vai, vai, vai. Botou a minha máquina de churros pra funcionar. Ai, mãe. Que horror. Ai, que nojenta. Sai da porca. Vai começar a novela, vai começar a novela. E aí, tá tomando conta? Vem na moralzinha aí, vai assistindo aí. Caraca, mãe, pelo amor de Deus. O que foi? Jesus. O que é que eu ia vir? Eles tão vindo. Ai, porra. Mas tu falou que tava tomando conta, meu Deus. Caraca, cara, foi três segundos que eu tirei o olho e eles... Basta três segundos pra nego piscar o olhinho comigo, ó. Ih, comigo então. Ai, graças. Pelo amor de Deus, gente, a gente vai se esconder. Porque eu não quero ir pra prisão. Também não quero ir pra prisão, não. Esse negócio de prisão, tô de saco cheio já. Tu já foi presa? Prisão de ventre. Abarraia, porra. Gente, o meu é um relozinho. Claro, né? Sempre receberam visita, tem que estar com a hora ali. Pelo amor de Deus. Vamos se esconder. Vamos se esconder. Vamos se esconder. Vamos se esconder em algum lugar. O que é que tu me sugere, Maicon? Aqui, aqui, aqui. Sai, sai, sai. Sai o que me sobrou. Porra, vou ter que entrar no banheiro com a Sara. Que merda. Ué. Ô, meu querido. Você deixou a TV ligada. Não, não, não. Eu deixei. Eu tô ligado no 220. Foi você que espirrou? Não. Que coisa mais estranha. Eu esqueci de dizer saúde. Olha aí, que ligou. Olha aí, que ligou. Não, não, não. Eu não ouvi. Ah, desligou, desligou. Você tá com fome? Não, não, não. Eu só vou no banheiro pra depois a gente continuar. Parece um rato. É bem capaz. Você viu a cara da dona da casa? Maior cara de porca. O que? O que? O que? O que da minha mãe? O que é? Não, não. Exatamente. O que é? O que é? O que que tá acontecendo aqui? Ele tava esperando o pornô do asilo. Isso é bizarro. Bizarro se eu me chamar pra soruba. Olha aí. Olha, mas isso é crime. Ah, mas eu vou, eu vou processar você. Calma, calma, calma. Calma que eu não gosto de me envolver com justiça. Que justiça é igual o bingolinho do meu marido, que sabe como é. O que é isso? Não, a gente se envolve, não dá merda nenhuma, só dá trabalho. Eu não posso dizer isso. Aqui, ó. Toma aqui. Só isso, só isso. Claro. E o dano moral? Eu fui obrigado a ver a pipa do vovô não sobe mais. O que é isso? Mãe, o que isso nas pessoas? Não, falta de respeito, não. Falta de respeito, não. Ah, então quer saber de uma coisa? Então, então você me dá. Me doido aqui. É o dinheiro. Peraí, peraí. Pega aqui também. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já que você viu uma coisa dessa? Ah, não é, a gente viu? Foi roubado. Tá fechando o dedinho. Tá fechando o dedinho. O que é isso, mãe? Olha, você é o pai dos velhos malucos que eu também sentia maluca. Tá errado isso, mãe? A gente não podia ter feito isso. Ah, a gente volta de respeito com... Nossa, não. O que é que a gente vai fazer agora, dona Graça? Não, agora a gente tá mais pobre do que nunca, né? Não, então a gente tá morto. Não, a gente tamo morto e com a ficha suja na polícia. Gente, pelo amor de Deus, o que falta ainda é a gente perder. Meu Deus, a novela. Mãe, a novela. Mãe, a novela. Meu Deus, a novela. Eu não posso chamar da vida, não. Não posso, porque eu tenho pedra no rim, eu tenho zizícula, eu tenho hernia, eu tenho disco. Mas, sinceramente, uma coisa que eu tenho é a melhor coisa no mundo, entendeu? Nós? Não, mas é TV de LCD. Nós? É tudo difícil. Olha aqui. É só ligar, porque tem coisa na vida que o dinheiro não compra. Eu também acho. E aí? Ah, porra, a fase da luz, porra, na hora. Mas não tem coisas na vida que o dinheiro não paga? Só que a senhora aí esqueceu de pagar a conta de luz. Tá vendo? Meu Deus do céu. Olha aí, gente. Querem assistir lá em casa? Sim. Eu tenho luz. Ah, tá bom. 20 reais. Você entrou com a vela na mão, eu pensei que fosse o despacho. Ah, invejosa. Mas não tem problema, não, porque tem coisa que a gente não precisa de luz e nem precisa pagar. Mergulhar na piscina. Oi? Oi? Vamos botar a vela na piscina. Para, rapaz. Vai sim. Vai sim. Não. Não é que é gado, senhor. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Então é verdade? O Mocinho foi mesmo em cana? Em cana ele vai todo dia. Ele foi preso. Será que ele tá na mesma prisão do Pablo? Não sei por quê. Porque se tiver, você vai economizar, meu bem. Vai pagar só uma condução e vai visitar dois presos de uma vez só. É mesmo, né? Olha aqui, eu sou a vó. Olha aí, tu não faz isso não. Olha aqui, eu não preciso pagar passagem, eu não pago passagem porque eu sou amiga do motorista da vó. Enquanto ele tá com a mão no volante, eu tô passando a marcha pra ele. E você não vai pagar o advogado pra ele não? Fala sério. Se eu tiver pagar advogado pro Mocinho pagar os anos de pensão que ele me deve da Brite. Isso é verdade. Você vai ganhar uma bolada de dinheiro. Vou falar com os advogados, aí o advogado vê a Brite e não quer. Fala que não vai ser o advogado do diabo. Meu Deus, mas é a tua filha a graça. Pra tu ver como tem amor envolvido. Tá? Depois eu te arrumo outro isopor, Jussara. Tá ficando bom, hein? Bom dia. Boa dia. Olha o que esses palhaços estavam fazendo junta no banheiro. Eu tô raspando ele. Tem um lugar, tadinho, que ele não consegue chegar. Deixa eu pensar pra eu acho que é trabalhoso. Essa palhaçada de se depilar com água quente, se queimar esse chuveiro. Olha aqui. Aí eu vou, ó, não vou poder lavar a Chewbacca, hein? Mãe, deixa de ser mesquinha, tá? Por quê? E outra coisa, quero saber, tu usou meus coisas dos meus kits lá? Meu óleo de abacate, meu óleo de coisa, meu óleo de amêndoa? Kit pobreza, né? É kit reareza, que é tudo de um real. Ô mãe, querida, me explica. Óleo de amêndoas pro cabelo, mãe? Não, óleo de amêndoa pro sexo. Fique você sabendo que a amêndoa é apetitosa, então o homem come e quer repetir. Com o ócio preso não vai ter nem com quem usar, mãe. E quem disse que eu uso com o ócio? Ô mãe, tô escutando, tá? Eu vou contar tudo pro meu pai. Eu já contei que eu não tenho medo de homem, eu contei mesmo. Que eu queria que ele ficasse com ciúme de mim pra ele me pegar com força, não adiantou de nada. O Zé Luiz não funciona mesmo. Que Zé Luiz, mãe? O piruzinho do teu pai, Zezinho. Ai, que tristeza, mãe. Aí tem dois afins, que é o Luizinho. Zezinho e Luizinho. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou acender uma vela pro anjo da guarda do meu pai pra tirar ele lá da cadeia. E tu acha que o anjo da guarda de morcinha trabalha com ele? É ruim, ele não dá cachaça nem pro santo, porra. Ele quer economizar pra ele beber. E outra coisa, Britney, anjo da guarda não tem dinheiro pra tirar ninguém da cadeia, não. É. Ué, mas e se esse anjo da guarda assim tivesse um cofrinho? Não acredito, Britney, que você gastou as suas economias pra trazer esse cachaceiro de volta. Olha aqui, Maico, ele é cachaceiro, mas ele é meu pai, tá? E eu devo parte da minha vida pra ele. E ele deve a vida inteira no bar. Isso é verdade. Ô, Maia, não tem assunto mais. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser e a volta acabou. Eu tô tonzinho comigo, hein? Agora, a casa é minha, eu também faço o que eu quiser. Acabou. O que você vai fazer? Pronto, acabou. Não te interessa. Quem é isso, Maia? Tá? Acabou. Nossa, eu falo com a sua mãe. Pronto, acabou e ninguém mais entra. Acabou. Mãe, eu não tô acreditando, mãe. Você vai deixar meu pai na rua? Vou. A porta que tava aberta, ele nunca quis entrar. Ô, Maia, pelo amor de Deus, você vai deixar meu pai no olho da rua? Ele pode ficar no olho do... Mãe! Mãe, quem é ele? Mas, Inha, você jura que não vai deixar esse homem voltar, né? Não, o Moacir só volta se o Zezinho funcionar. Como o Zezinho não vai funcionar, então ele não volta. Pronto. Pode esfarelar os ossos da mão de bater. Ô, Maia! Ah, porra, é a tabela. Não, você tem que tomar aí, hein? Por que que... Para de gritar, porra! Vinte e abra aqui, caramba! Por que que aprendeu a gritar, porra? Ah, não sei, Maia, não sei. Porra, tô ouvindo! Caramba, por que essa porta tá fechada? Por que que a porta tá fechada? Ah, lá, daqui fica gritando. A porta tá fechada porque eu não quero que o Moacir entra. Ah tá, e todo mundo paga o pato. Pelo menos alguém pagar alguma coisa. Era só a senhora botar um bafômetro ali na porta. Ele não ia passar, isso eu tenho certeza. Vem aqui pra falar mal do meu pai, o que que é? Tá de visitinha rápida, vai demorar? É, então, mãe, na realidade eu vim aqui pra decretar falência, sabe? Ah, gente. É, e queria muita ajuda da senhora. Dinheiro eu não ajudo, porque pobre a gente vai dar dinheiro se não acostuma. Eu posso ajudar com trabalho, tá? Não sei trabalho, não sei, vai trabalhar no Francisco. Francisco? Francisco. Franchise, ela que... O quê? Trabalhar de pedinte? É. Eu, amor? Olha pra mim. Eu não tenho nem o perfil da Brit. Olha pra mim, olha pro meu rosto. Olha pro meu corpo. Eu não gosto de pedir. É. Passei na porta do teu quarto no outro dia, eu tô escutando um homem falando pra você, pede o que eu dou, pede vadia, pede o que eu dou. Cariça. Cariça. Nossa graça, vai viajar? Não, pobre não viaja. Quem viaja agora era Maria fazendo um Globo Repart. Isso daí é as coisas do Moacir, tá? Fala pra ele pegar a vazada aqui. Ai, coitado. Olha aqui. Eu vou embora com meu pai, tá? Já peguei minhas coisas. Ai, coitada. Ela já é feia. Agora vai ficar sem teto? Deixa eu ver aquela frase que opinião é igual bunda. Então, guarda a tua. Gracinha! Oi, gente! Oi! Obrigado, minha filha. Gracinha, eu já saí da prisão, estou aqui. Você me perdoa, amor? Ah, pra porra. É eu, hein? Ô, mãe, presta atenção. O meu pai sai da cadeia e tu vai ignorar ele, é isso mesmo? Minha geladeira, que tá igual uma prisão, que só tem grade. Não conta? Já está interferindo na minha cadeia alimentar. Aí não tem problema, né? Gracinha, eu já entendi. Eu não tô servindo pra nada. Não é isso que você quer dizer? Mas isso tem muito tempo. Se você não quer, tem gente que quero. Eita! Muito bem! Paia, vambora! Vamos meter o pé, sabe? Não tá trovejando não, mas eu já vi que o tempo vai pechar pra nós. Vamos meter o pé. Vambora! Ô, graça, é sério. Eu ouvi que vai dar uma chuva muito grande hoje. Cuidado com eles, hein? Olha aqui, querida, não tem problema. Que se não molhar, diz o pé, não saberás que a tempestade passou por ali porque estavas de galocha. Porque se não é galocha, é o gato de botas. Porque não é bota, é sandália. Essa sandália é o quê? É Mateus, versículo 7. Me leva, passou tanto tempo e você ainda me espera. Agora eu cheguei, você sabe, já era. Tudo ainda é pouco. Se eu rir, não, não é mais. Se eu rir, não, não é mais. Ai, vou ver as notícias, sabe? E a cidade encheu novamente. Boeiros entupidos e ruas alagadas. As autoridades solicitam que a população não saia de casa. As autoridades não fazem porra nenhuma. É isso que elas não fazem. Porque aí depois tem uma chuva dessa, aí eu vou ter que descer esquibunda aqui com a chubaquira agarrada no meu mamilo. Sinceramente, agora, meu Deus do céu, e a Brite? Cadê a Brite? Aí depois essa Brite vai se envolver numa enchente, aí vão querer pegar ela, fazer coisa ruim que vai achar que é o monstro do lago. Sara! Para! Falou! Falou sim! Falou sim! Você falou! Cara, eu não falei por mal, Sara Jones! Falou sim, bicha venenosa, sanguessuga. Será que você tinha que ser, Maico? Querida Geralda! Esse quando a Geralda vai ter filho? Que não tem um homem que tem química com a Geralda? Por isso que ela não chega no finalmente da biologia e não vai fazer história. Não vai! Ô, mãe, perguntei pro Maico se eu tinha engordado. Sabe o que ele respondeu? O quê? Que ela estava redondamente enganada. Redonda é a senhora sua mãe, eu vou te contar. Que ela é redonda, eu vou te contar. Mãe, para! Que ela é que eu... Vem aqui! Para! Não falei com a senhora não, mãe! Desculpa! Para de rodar, porra! Tem labirintite! Não foi da senhora, foi da mãe dele! Porra, tá vendo tudo rodando? Tô mijando! Para, mãe! Fica sabendo que eu tô de dieta, tá? Eu charro de dieta até sexta-feira. Parei, porque chega final de semana a gente come de tudo, né? Uhum. Comer até o salgadinho. Salgadinho? O meu salgadinho! O salgadinho. O que é salgadinho? Qual é o salgadinho? O pagodeiro. O quê? Meu! Eu vou contar. Mentira! Dezembro de 87. Tá. A gente tava na associação atlética ali, aí chegou, aí ele falou assim, Lua, vai. Aí eu falei, iluminar os pensamentos dela. Iluminou? Ele botou o catinguele lá dentro. Bela história, adorei, bela história. Obrigada. Não sei se interessa a vocês, mas eu e meu pai, nós sobrevivemos ao dirúvio. Que bacana. Sucesso. 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 Olha, graças a Deus, viu, filha? Nossa, eu acendi até vela, sabe? Não, tava preocupada. Rezei até pra gente confundir com o animal, sério. Acendi até vela. Acendeu vela, mas trancou a porta pra gente não entrar. Não, tranquei a porta pro teu pai. A porta pra vocês tá sempre aberta. Ah, mãe, agora também não me interessa mais que fique sabendo que a gente fomos salvos por um anjo. Anjo? Tá bom. É boro? É boro. De milho? É de milho. Posso levar dois pedaços? Corta um, pede pro anjo e partiu em dois. Mãe! Eu vou lá pra fora. Aí, ó. Não quero ver um chuchu de coisinha não, hein? Não tá falando nada. Então eu quero silêncio. Eu vou sair. Se eu voltar a ouvir um piu, eu vou ac... Ó! Tá, mãe, tá. É! É! Piu! 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 Olha, mãe! Vou cortar pra você a metade aqui. Pois não? Oi. E aí, Graça? Vai ficar só bisbilhotando a mercadoria ou vai levar alguma coisa? Vou levar a mão na tua cara. Não sei, tô querendo esse gel lubrificante aqui, ó. Isso daí é gel de cabelo. Ah, é bom, porque tá tão cabeluda que eu já faço entretação. Mas você tá estressada, querida? Tô, tô estressada. Me deixo. Tô vendo que a falta do moacir já começou a fazer efeito, não é? Não, não é falta do moacir, não. Porque eu não enxergo mais minha chubaca. Minha barriga cobre. Entendi. Olha aqui, quanto é que tá a cerveja, hein? Pra você, que é minha amiga, minha vizinha, dez reais. Dez reais? Dez reais. Dez reais. Mas é pra beber aqui ou pra levar? É pra mim e pro santo. É pra pagar a promessa do moacir assumido. Ah, então peraí que eu tenho uma simpatia pra te dar, que ela é maravilhosa, não falha. Você pega uma vela bem grossa... Enfia bem no meio do ar, por favor. Geralda? Oi, tudo bem? Oi, Geralda. Caramba, cheia de coisa, Silvia. Caramba, vai desencalhar? Eu tenho que subir que eu tô ocupada. Uma pressa, hein? Tchau. Tchau. Nossa, ela tá surdinha, que ela não vê a caixa fazendo assim. Nada. Cega também, né? Vamos lá ver o que que é isso, pelo amor de Deus. Traz aqui. O que que é isso daqui, gente? É uma camisa de homem? Meu Deus, camisa de homem, né? Vem cá, você não tá achando que isso daqui é o tamanho do moacir, não? O tamanho do moacir? Você tá insinuando o quê? Não, eu não tô insinuando nada, mas pensa bem. Você deu o pé na bunda do moacir. A outra lá, Geralda, é solteirona. Ó, quem sabe? Eu tô cagando. Eu, hein? Sabe o que eu acho que é isso? Eu chutei um pênalti mal chutado, ela foi lá e agarrou a bola. Ah, eu não sou de me meter na vida dos outros, eu não gosto dessas coisas não, mas... Mas é isso que você tá fazendo, né? Mas a Geralda tá numa seca que todo mundo aqui na comunidade sabe, né? Tem um fogo incubado que quando isso sair, teu chifre vai ser dos grandes, viu, Graça? Eu tô cagando. É, o único problema é se eu tiver chifre, amor, que eu não vou poder andar de ônibus, mas eu compro um carro convencível e abro o teto solar. Oi, Graça. Que palhaçada é essa, moacir? Ué, palhaçada? Olha aqui, Graça, é melhor você ficar sabendo de uma vez por toda pra não ficarem fazendo fofoca. Eu e a Geraldinha estamos ficando. Ah, que voz é essa, tu engolir um ovo, porra? Ah, que palhaçada, moacir. Por isso que a Geralt tava cheia de coisa das compras. Ah, já arrumou outra mulher pra te bancar, né? É isso mesmo, Graça. Eu vou fazer, inclusive, uma comidinha muito gostosa pro Moacir. Aham. É, eu cozinho e ele faz a salada. A salada. Só cuidado na hora do salpicão que vai ficar te devendo. Não sabe de nada. Mas aqui, quer saber? Eu tô cagando. Ah, relaxa. Eu tô cagando ser moacida com o Geraldo. Ó. Tá mesmo. Tá, mas a senhora tá cagando mesmo? Olha nos meus olhos. Mãe, olha. Eu tô cagando. Eu tô cagando. Eu tô cagando. Eu tô recuperada, tá? Eu só não quero saber de Geralda bancando o madracha dos meus filhos. Não quero porque vai atrasar a minha vida. Mãe, mas se a Geralda fizer um almoço e chamar a gente? Nem. Ai. Não quero ninguém em casa de Geralda, hein? Tá. Eu fui clara ou eu vou ter que desenhar? Foi claro. Maicon. Tá falando com quem, Maicon? Manda não. O Júlio César te manda nude? Droga! Claro que não, mãe. Deixa eu ver. Para, é intimidade minha. Eu tenho curiosidade de ver o pinto dele. Vem cá, vem cá. É um íntimo meu. Ele é muito veludo? É muito feludo? Caramba! Eu não gosto de ver, vou te mostrar. Fica aquela selva que tapa tudo bem sem. Ai, para! Não, mãe... Que Geralda? Geralda não é cisale? Ai, meu Deus. Põe aqui no áudio. Eu quero ouvir esse áudio. Como é que põe? Como é que dá o play? Por favor, vai almoçar conosco. Eu não confirmei a presença, mãe. Faz um vídeo pra ela. Um vídeo de resposta? Eu quero um vídeo de resposta pra ela. Não precisa. Faz, faz. Cala a boca. Cala a boca. Faz, faz esse vídeo. Faz. Tá gravando? Vaca! É enviado. Era esse vídeo. Ela que não foi. Mas olha só. Falando sério agora, mãe. Poxa, ela falou que vai fazer cozido. Contratou uma banda de pagode. Olha, eu prometo que eu não vou comer nada, tá? Só vou pro pagode mesmo. Se alguém pegar um chuchu desse cozido da Geralda... Mas eu vou cozinhar o cozido dos três. Precisidade. Tá? É só isso que eu tenho pra dizer. Olha, a gente ganhou um dinheirão. Como é que a gente vai dividir? Pode deixar que eu divido aqui. Um pra você. Muito obrigada. Um pra Sara. Obrigada. Quatro pra mim. Quatro? É, quatro. Eu, conta de luz, gasta, telefone. Você não disse que ia lá dar uma dormidinha, não? Descansar um pouco, Dudu? Ah, eu ia Dudu, mas não consegui, não. Como? O que foi? Ah, sei lá. Tô bem numa bad, sabe? Mãe, é saudade do Moa? Ah, sei lá. Tá batendo, sabia? Ah, menina, conta. Ai, não. Nossa, que bad. Que bad. Ai, o Mocinho, cara, ele tinha umas coisas, sabe? Sara, um dia a gente foi no médico, eu e ele, né? Ai, o médico virou e falou, ó, senhor, você não pode mais ver bebida. Tu acredita que ele começou a beber de olho fechado? E esperto, né? Ai, o Mocinho, o Mocinho. Olha, graças a Deus que a senhora se livrou do Mocinho, mãe. É verdade, mas livramento. Sério, agora, gente, na boa. Não, na boa. Como é que vocês conseguiram fazer esse bar faturar tanto, hein? Foi assim. É, então, a gente fez umas promoções, né, Maico? E aí a gente vendeu metade das mercadorias. Foi um sucesso, mãe. Foi, mãe. Agora o quartinho tá todo bagunçado. Ai, mas não deve ter sido entre, sai, entre, sai, entre, sai, entre, sai. Olha aqui, eu quero saber, ó. Como é que vocês entendem de contabilidade? O que vocês fizeram, Maico? Foi assim, eu tive a ideia, brilhante ideia, de vender tudo pela metade do preço que a Suelen cobra ali no bar dela. Ah, agora você é contador. Querida, eu sempre soube que um mais um é igual a dois. Com mais dois, fico de quatro. Olha aqui, eu quero saber, ó. Como é que vocês vendem a coisa toda? Aí, ah, quase acabamos com o estoque. E diz que é que adianta se vender pela metade do preço ou não faturei porra nenhuma? Não faturou, mãe. É, chegou a mensagem. Quer que eu atenda? Não, pode deixar que a mensagem é minha, eu não quero que veja. Meu Deus! O que que foi? Ficou felizona. Para que eu não quero que veja. Deixa eu ver, eu te mostro tudo, mãe. Mostra. Para, para. Cara, deixa eu ver. Meu Deus! Mãe, esse é o Moacir como veio ao mundo. Mãe. Não, quando ele funciona no mundo. Meu! É assim. Caramba, né? Nossa, agora entendi. Porque a Geralda não tá mais botando a língua no sol. Não aparece mais, não fala mal de ninguém mais. Olha, o Moacir conseguiu cansar a língua da Geralda, viu? Bem... Tá bom, pode ir lá que eu vou ficar com o bar. Pode deixar, tá? Ah, vai tomar conta? Vou, vou. O bar é meu, administro. Ah, vamos lá dar uma descansão. Gente, gente, foi horrível. Deu ladrão no bar. Melhor chamar a polícia. Não, chamar a polícia não, pelo amor de Deus. Vai começar um tiroteio aqui na comunidade. Não, tá certo. Eu detesto violências. E roubaram o quê? Menina, roubaram todo o nosso estoque de cachaça. O quê? Aham. Não roubaram nada, gente. Eu que vendi. Vendeu? Como? Era pra ir de lá. Não tinha ninguém nesse bar, gente. É verdade. Estava sem movimento? Não rolou nada? É que tem umas pessoas que valem por cens. Cens? Gente, pera aí um instantinho agora. Agora que eu me liguei. Por isso meu pai tava agarrado com as cadeiras do bar com o maior bafo de cachaça. Meu Deus, gente, que polêmica. O Moacir que roubou todas as cachaças. O quê que o Moacir tava fazendo aqui? E a Geralda, mãe? Quem rouba ladrão tem 100 anos de perco? Não. Meu Deus, calma aí, gente. O Moacir roubou as cachaças, mãe? Eu roubei o Moacir da Geralda. Ai, 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 ai. Não acredito. Alô, crianças. Ai, tirei um sono tão gostoso. Uma noite que a gente se cansou demais, não foi, amor? Para, Moacir. Para com isso. Marra, eu respeito. Olha aqui, não falei? Aqui, ó, minha benção, ó. Senta aqui. Oi, Julio. Tudo bom, filho? Que bom, que bom. Eu vou servir um café pra você. Eu vou pegar aqui. Senta, senta no escurinho. Eu gosto muito de cantar olá fazendo os afazeres domésticos. Chegou, né? Distrai. É ótimo. O café tá só um pouquinho fraquinho que a gente gosta, tá? Elicódia, ela tá reaproveitando a borra do café. Amor, ela já passou isso umas quatro vezes. Mas é a última, né? Não, não. Falta uma. Porque pra mim, café é igual tatuagem. Sempre um número ímpar. Mãe, eu já te falei que reaproveitar café é coisa de pobre. E a gente é o quê? Ai, eu gosto. Olha aqui. Eu não sei se o Maiko comentou. Eu não sei. Que eu sou sensitiva, né? Verdade. Eu vejo o futuro na borra do café. E vem cá. O que a senhora tá vendo aqui pra mim? Vê direitinho. Ih, é merda, hein? Oxê vai morrer amanhã. Sabe? Credo, graça. É graça não. Quem tá falando é entidade. Ô, mãe. Mãe, não. Eu sou entidade. Ô, entidade. Chega aqui rapidinho. Ô, mãe, pelo amor de Deus, ainda agora eu tava falando de igreja. Agora tu vai ver que eu sei papo de entidade. Eu sou uma entidade evangélica. Mas, graça, tem como evitar a minha morte? Se você ajudar uma mulher pobre da favela, talvez você consegue reverter. Que coisa estranha. Caraca, cara, não tem nada de estranho aqui. O que mais tem aqui é a mulher pobre na favela. E essa mulher é uma mulher muito bonita e gostosa. Gente, será que ela tá falando da Alzira? Não, é da tua mãe, pô. Minha mãe nem é gostosa, pô. E só uma filha da... Ô, 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 ô. Baba Raia, pelo amor de Deus, deixa. A entidade parou, tu vai contrariar? Aqui, ó. Meu perfume chegou. Suelen avisou. Vou lá pegar. Fui? Tá. Digo, Júlio, eu queria tanto um perfume, sabe? Ô, amor. Compre pra mim. Claro, amor. Que perfume que você gosta, hein? Ai, eu gosto do... É, amadeirado, que ele vive levando madeira, ó. Vai te embora e te dá a dica. Sobe, porra. Só foi. Já foi. Eu vou querer dois perfumes, tá? Dois. Um bem caro pra eu usar quando a gente for assim na Zona Sul, e um assim mais dia a dia, cotidiano, pra quando eu estiver andando aqui na favela, na comunidade, tá? Então é que eu vou te dar uma dica. Aqui pra comunidade, compra referente. O que é que os mosquitos estão comendo a gente? Então agradece, né, Brit? Pelo menos tem alguém te comendo, né? É verdade. Tá boa, amor. O que que você me pede que eu não dou? Quer que eu te responda mesmo? Aqui na frente da minha mãe? Não, melhor não. A coisa da madeira, né? Tá faltando bem. Olha aqui, gente, na boa. Eu quero saber que vocês estão comprando um monte de perfumesinho e a geladeira está igual a cueca do Moacir. Como? Só tem ovo. Ai! Vocês não fizeram mercado essa semana? Nada. Essa semana não deu. Ai! Tá chorando? Ai, meu Deus. Fica assim, ó. Ai, que fome! Que fome! Dá comida pra ela porque com fome é pior. E de quanto que a senhora tá precisando, Graça? Qualquer coisa é 3 mil. 3 mil? 3 mil? 3 mil? Quanto? Olha, Júlio, é 3 mil por necessidade. Eu... Eu não sou de mentir. Não. 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 Sinceramente, eu não vou ficar contando historinha. Eu quero que Deus me tire a voz se eu tô mentindo. Então, dona Graça, tá certinho. Pode contar. Nossa, anda com 3 mil na carteira. De bobeira. Obrigada. Júlio, não era pra comprar o meu perfume? Calma, meu amor. Calma, gente. Vai lá em casa. Pega o meu cartão de crédito e compra o seu perfume. Ai, não. Então, ótimo. Você tem essa opção. Eu já vou fazer a encomenda, tá? Pra Su. Isso. Oi, Su. Mike Marrone. Olha só. Vou querer três perfumes da Pabllo Vittar, tá? Uhum. Três. Fragrância. E o quê? Acho que ela pegou, né? Acho que eu tava contando aqui as notas. Não tem três. Tem dois e novecentos. Mas é. Ô, Breti. O quê? Tu não ia pro shopping com a tua irmã? Eu ia. Mas, Mike, eu queria só que eu carregasse as bolsas. Não sou boba. Então, vamos pro mercado. Comprar as carnes? Não. Carregar as bolsas. Oi, gente. Oi. 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 Oi, gente. Uhum. Falou de carne e chegou a vaca. Graça, mas respeito, tá? Tá. Porque essa daqui é a Mari Lady, a revendedora diamante da Jabuti. Sou tão feliz de estar aqui hoje. Mentira. Porque ninguém sobe essa reladeira toda e tá feliz. Eu também tô tão feliz, revendedora diamante. Sabe por quê? Só hoje eu já vendi sete produtos. Que maravilha. E qual é o meu prêmio? Um calendário. É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem. Negativo. A primeira vendedora aqui da comunidade. Ah. Quando bater a meta, meu amor, vai ganhar sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Um cruzeiro com acompanhante. O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, a cruzeira também não caiu. Agora encruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente. Tá decidido. Tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto. Acabou. Falei. Olha só. Tu não vai levar acompanhante não, Bruno? Vou. Eu vou levar um Frávio. Frávio? Aham. 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 Eu vou com ele, a gente vai... Tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, eu abro o braço assim, vou passar um limão porque eu tenho um odor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nu assim no navio, né? Aí eu correndo nu assim, meus peitos vão passar no mar assim. Aí o baby shark vem, tururu, aí vem. Aí o Frávio passa balandrão do mastro aqui. Ô, Graça, você para de se empolgar, tá? Tá. Porque esta viagem, esse cruzeiro é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom? Ô, mãe, você tá maruca? Você sabe quanto é que paga? Três mil reais. Três mil? Três mil reais? Três mil reais. Toma em bolinhos de mil. Olha. Mãinha, isso aí é o dinheiro do Júlio Cé, na verdade, pra tu ir no mercado. Ai, gente, vamos passar fome novamente. Coitada, olha a minha fome. A gente não, porque eu vou estar no cruzeiro. Marraia! 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 Marraia, querida. Marraia! Você não quer comprar mais um produtinho comigo? É isso. Marraia! 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 Bojo que você queria. Vácido. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó. Segura. Aqui, ó. Segura, ó. Aqui, ó. Só que é durinho, ó. Olha só. Não precisa, não. Não quero mais, não. Não precisa, não. Oi, meninas. Oi, pinhadinho. Dentro, vem cá. Trouxe um soco. Parra aqui dentro. Vem cá. Parra aqui dentro, Júlio. Vem cá, corre comigo. Eu quero te mostrar o negócio. Você quer pegar um soco nelone? Vai! Vai! Não quero faca aqui dentro. Vaca! Não, não pra você. Eu também vou pedir no Soeli. Vaca, vai. Vem cá, vem cá. 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 Esse cheiro é... É fragrância patchouli. Sabe o que é, dona Graça? A gente tava pensando melhor, né, amor? Tava. E a gente tá achando que a gente vai comprar o perfume lá fora. É que eu só gosto de perfumes assim... De mercadoria em geral, né? De alto nível. Ah, é alto nível. Tá com o Michael Cardiquet e tal. Para. Calma, amor. Calma, amor. Para. Ah, para, corra. Humilhar assim na frente dele. Olha aqui. Vem cá, vem cá, Júlio César. Vem cá. Vou te mostrar aqui, ó. Essas amostras... Vem qualidade, sabia? Tem qualidade pra cacete mesmo. Não, não. Sério mesmo, sério mesmo. Mãe, é... Presta atenção, mãe Júlio César vai comprar, sim, perfumes, mas assim comigo. Porque eu decidi que também serei uma revendedora Zabuti. Que demónia. Mãe! Se todo mundo virar revendedora, quem é que vai comprar na mão de quem? Mas mãe, presta atenção. Eu tenho experiência com vendas. E você acha que eu não tenho só palhaça? Tu acha que eu não tenho isso? Que eu chego... Eu vendo vaga de fila no banco? Porque eu faço isso pros aposentados. Que os velhos não conseguem ficar em pé, porra. Aí eu vou, fico lá pra eles. Só que eles nunca me pagam. Porque o aposentado não recebe. É verdade. Poxa, que trabalhou, mãe. É, por isso que eu não tô vendo que vender perfume. Amor, amor. Oi, amor. É, dá o seu cartão, por favor, que eu vou lá me inscrever. Claro, amor. Ah, me inscrever? Obrigada. Vai te inscrever no olho da rua, os dois. Que isso? Que isso? A bicha nova e a bicha velha. Que isso? Mãe. As duas gerações das bichas. Pode ir, amor. Isso é enxotamento, mãe. É um enxotamentão aqui, ó. Você tem que... Não pode nem colocar pra fora. Nossa. De casa. Eu vou colocar. Vai embora, vai. E se eu não colocar eles pra fora, eu vou colocar minha chubaca. Pelo amor de Deus. Tu quer ver? É com muito orgulho que eu entrego à minha irmã esse kit. Parabéns, amor. Que alegria. Que alegria. Obrigada, querida. Oi. Eu trouxe o seu prêmio da seguramenta. Já chegou o teu prêmio, mama. Você vai amar. Tá bom. Fecha o olho. Que emoção. Credo. Credo. Mas é uma garrafa plástica. Vem cá, amorzinho. Vem cá, Maicon. Presta atenção, amor. Eu tô achando alguma coisa estranha nessa história. Presta atenção. Como é que uma pessoa dá um cruzeiro vendendo perfuminho? Olha que eu não tinha pensado. Ô, ensina-me a viver. Deixa de ser burra, né? Ô, Maicon, não liga porque você é invejosa. Eu tô falando o nome. É invejosa. É invejosa. Rala, sua mandada. Bem, eu quero dizer que eu desejo a todas as inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Com essa música. Amor, tá? Beijinho. 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 Beijo, meu amor. Beijinho. Que foi? Pelo amor, tô toda dura... Só saiu meu pescoço, porra. Olha aqui, Maicon, tô falando contigo, apesar de tá olhando pra cá. Olha pra cá, Gioshius tá... Ai, consegui. Ai, você não pode? Olha aqui, tô chateada com você. Porque eu sempre te dei tudo do bom e do melhor em fartura. Verdade. Em fartura de chinelada e pescotapa, né, mãe? E você, Sarah? Que era aí, era corretora e agora revendedora. E você, Dona Graça, que era pedinte, hein? É, mas eu era pedinte porque era hobby, tá? Eu fazia por prazer. Tá, e eu era corretora por quê? Fazia por prazer. Por isso que tem. Olha só, gente, vamos parar com isso? Mãe, pelo amor de Deus, para com esse negócio conta tempo. Mãe, a gente nasceu pra pedir. Não, eu nasci pra pedir, tu nasceu pra assustar. Ô, mãe, eu tô falando sério, a Sueli já vendeu hoje mais de 10 kits de perfume. Isso é verdade. É ela que vai bater essa meta, gente. Meta-se com a sua vida. Ai, meu Deus. Eu estou ligando pro banco. Eu estou ligando pro banco. Liga! Eu vou falar com a minha gerente. Querida, eu sou cliente prime. Entendeu? Tá na musiquinha. É saca, é com a gente, mas demora. É, grande pra cacete. Pediu agência. Bota aí. Minha agência é muito grande. Gente, muitos dígitos. Agora minha conta. Pronto. Nome todo. A gerente já tem... Alô? Juliette. Juliette. É a minha gerente, Juliette. Juliette, você poderia fazer uma TED pra mim? Eu não quero doc. Doc demora 24 horas. Eu quero que você transfira tudo da poupança da Chubaquira para a minha conta corrente. Obrigado, passar bem. Mãe, o dinheiro da poupança era pra Chubaquira fazer carteira de motorista. Eu vou fazer carteira de trabalho. O quê? Ela vai trabalhar pra me ajudar com as despesas na casa. Coitada da Chubaquira. O que ela vai fazer pra garantir o futuro? Macumba. Ai, cadê ela? Oi, amada. Foi aqui que pediram perfume. Gente, mas ela fez BRT? Passa tudo em perfume no cartão. É débito. É débito, tá? Ok? Me manda um comprofonte por e-mail. Qual seu e-mail, mãe? É graça.com.br Obrigada, viu? Não falei que eu não entro pra perder? Gente, então não devia ter vindo pra esse mundo, né, mami? Porque nascer é perder. Ah, Patrícia é poeta. Então eu vou lá na sede pegar os seus perfumes e o seu prêmio. Já volto. Tá bom, Marileide. Prêmio? 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 Claro. Claro. Eu não acredito. É muito prêmio. Você é muito prêmio. Meu Deus, vamos ver. Tá fodido. Não sei. Eu sei, tá gritando ódio. Parla! 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 O que é que é parar? Pelo amor de Deus, gente, agora que a mulher me entregar o prêmio, não faz nada com ela. Por favor, já. Gente, vocês não sabem. Essa Marileide é uma farsa, essa vaca. É o quê? A menina deu agora no jornal. O quê? Ela usa o nome da empresa pra roubar todo mundo, graças a Deus! Meu Deus! Calma! Gente, eu tenho uma bomba. Vocês não sabem. O quê? Que Marileide é uma farsa. Como é que você sabe? Onde tem geral, a gente sabe tudo, né? Isso é verdade. Mãe! O que é? Só arruma merda mesmo, né? Ah, então a mulher só arruma o quê, então? Marraiar. Por favor, né, mãe? Por favor. Por que entra, Marraiar. Calma! Cadê a mulher que tava aqui? Cadê ela? 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 Gente, calma! Não tem problema que agora vai acabar como tudo acaba no Brasil. Como? Em funk. Ah, tá. Aí sim. Eu tenho uma segunda revelação pra fazer. Qual? Qual? A Marileide não é revendedora. Não? Não é. Ela é a Valesca Popozuda. Marileide! 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 Ô Gilson, tu me empresta aqui rapidinho? Ô mãe, senta aqui um instantinho, que eu preciso falar com a senhora, eu tô com medo da senhora passar mal, eu cair, desmaia, senta aqui. Tá, acha mesmo? Que eu não tô acostumada a passar mal de pé, porque na fila do sul a gente passa mal e não tem uma cadeira. É. Peraí, ô Graça, olha só. Você tá precisando de alguma coisa, é muito bom a gente poder contar com uma palavra amiga, né? Só que o problema é que amiga é igual roupa de marca. Todo mundo tem, agora verdadeira... Para, eu não vou transar com vocês! Peraí! Já contaram pra lá? Pra que que tu tá sussurrando, tá achando que eu sou surda? Contaram o quê pra mim? Nada mãe, que contaram? Tu falou contaram? Eu não falei contaram, ninguém falou contaram. Tá todo mundo muito estranho, tem alguma coisa que aconteceu, alguém não quer me contar as coisas, hein? Eu tô ficando jabolada já, hein? Quem que é? Cortaram a luz? Cortaram a internet? Ou proibiram o carro do ovo? Pelo amor de Deus, isso não mãe! Tu já se imaginou na vida sem um ovo? Tu viveu a vida inteira, tu nunca viu um ovo. Ai mãe! Gente, ó, vamos falar logo, hein? Que notícia ruim voa! Tu escutou alguma notícia ruim? Tiveram alguma notícia ruim? Claro! Falaram que agora os pontos de ônibus são cheios de carregador de celular. Ué, mãe, mas aí não é ruim, isso é ótimo! Claro que não é, eu tiro o celular da bolsa, vem um ladrão e carrega, pô! Ô mãe, deixa eu te falar um negócio, assim, vou... Hipoteticamente, tá o que eu vou falar? Hipoteticamente. Assim, vamos supor, se a senhora perdesse um dos teus dedos da mão, como é que tu ia se sentir? Normal! Pelo amor de Deus, nossa! Nossa, tá me dando um coceira no mamilo! Nossa, eu vou deixar em carne viva! Não, mamãe... Mãe, vem, vem na frente que eu te cuido, eu te cuido! Ah, tô fazendo gestinha! Ô, desculpa! Calma, amor! Meu Deus do que que foi, mãe? O que que houve? Não foi nada não, mãe, eu que tô um pouco sensível demais hoje, sabe? Aí eu pedi pro Júlio César vir até aqui me consolar! Pô, ele tá muito sensível! E o que que tá de branco? Tá de uma bolorixá? Quem que houve? Tá fazendo dieta igual a mim, dieta do milagre. Tu come e espera o milagre acontecer. Tá me chamando de gordo? Tô! Ó, tá fino é sempre bom, tá? Tá bom? É, mãe, nem sempre bom, fino, sabe? Pra mim, fino, bom só o salto do sapato. Porque de resco, quanto mais... Gente, cara, me enterro! Olha chato aí, tu chororô! E, ó, liga o noticiário pra eu me divertir com a desgraça dos outros. Não, mãe! Não, noticiário... Maiko, tu não farou pra era, Maiko! É, mãe! A TV, menina, deu pau! Tá com uma imagem ruim, esse estilo de fantasma! Gente, o que que tá acontecendo? Fala logo! Fala chata! Eu vou falar, eu acho que a senhora deve saber de uma vez! Mãe, senta! Senta um pouquinho no bar, senta! Senta, senta! Tá me assustando! Calma, calma! Respira! Olha, não tem nada pior nessa vida do que a morte! Ah, não! Tem gente que já podia ter ido mesmo, sabe? Não, na boa! Mas pode... Ih, mas me deu uma fisgar agora na minha variz! Ai, meu Deus! Nossa, minha variz... Aconteceu uma coisa com o filho meu! Calma, calma! Seja forte! Seja forte! É, é, é... Dá apoio, amor, dá apoio! É a chubaquinha da sequestrada chubaquinha, né? Gente, se levaram a chubaquinha, pelo amor... Fala pro sequestrador que eu não tenho condição de pagar! Fala mais que eu não tenho condição! Pelo amor de Deus! Não, mãe, não! Não é nada disso! Não, mãe, não! Não é a chubaquinha! Não é a chubaquinha! Até porque só sequestram pessoas de família tradicional! É! Nossa família é tradicionalmente pobre! Ô, mãe, não é a chubaquinha! Não foi nada contra a chubaquinha! É teu pai! Moacir! Moacir pode deixar! Eu não tenho faixa de queixão! Ai, mãe! Coitado do meu pai! Olha que eu quero que meu pai fique bem, tá? Eu também! Bem longe daqui! Pelo amor de Deus! É a Sara! É a Sara! Não! Calma! Tá tudo bem com a Sara! A Sara tá em Brasília assessorando um político, tá? Ah, tá certíssimo! Vai poder ter a presidência social! É! Não tem o menor problema! Gente, eu não aguento mais esse suspense! A gente tá com a... Fala! Fala! Aconteceu o seguinte... Rolou uma rebelião no presídio do Pablo, tá? E os presos tacaram fogo no colchão! Foi! Meu Deus! Porra, isso aconteceu três vezes só esse ano! Pelo amor de Deus! Ele já fugiu as últimas três vezes e foi com isso! Não, querida! Que dessa vez o Pablo foi dado como desaparecido! Que Pabro é... Que Pabro quando lembrar que tem piscina que Pablo é igual enchente! Vem sempre quando tem móvel novo! Parece aí! É como parece! Por que, Brito? Vem cá! Agora que eu fiquei... Eu tô com a boca seca até que agora me deu uma boca seca! Porque eu fiquei pensando... Ô mãe, olha ali aquele quadrinho ali que a gente colocou ali na parede! Que quadro? Pra chave! Que quando tu falou... Nossa! Fiquei mó uma água aqui na... Goteiro! 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 Olha aqui! Eu tô com... Nossa! Tô com uma sede, ó! Bebe que a água é vida! Ai, que delicinha! Que a água é gostosa! Que a água é gostosa! Ô, Brito! Olha só! Por que que tu não falou comigo do saber desse negócio do Pablo? Dez da hora lá do... Eu sabia! Eu sabia, mãe! Mas eu tava procurando o momento certo pra te chorar, entendeu? Porque o Pablo tá desaparecido! Ele pode até estar morto! Meu Deus! Calma! Calma! Ih! Não! Não! Calma! Ô mãe, qual o remédio? Calma! Volta! Desliga! 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 Tá respirando! Atenção, galera! Novo golpe na área, hein, brother! Se passar um maluco aí vendendo peneira pelas casas, não cobra que é furada! O que aconteceu, cara? Ela tá desmaiada, desmaiada todo dia! Ela nas mãezinhas! Pelo amor de Deus! Que cara é essa? Eu vou fazer uma tentativa só um minuto! Mãe, olha aí! Eu! Porra! Porra! Voltou! Voltou! Voltou, amor! Graças! O que que houve? O que que houve? O que que houve? O que que houve? Eu não sou velho! Hum... Tentidade! Ai, é uma dor que eu tô... Eu tô com maior dor! Eu acho que é uma dor radicólica, eu acho! Que dor, meu Deus! Que dor, meu Deus! Ai, quando eu fico nervosa, eu sinto muito gás! Pabro! Pabro! Pabro, vai tomar banho, mamãe! O que é isso, mamãe? Ai, meu Deus! Não quero estar delirando! Mamãe, olha só! Parou! O Pabro tá muito grandinho, ele sabe tomar banho sozinho! Para com isso! Era meu sonho falece pra Lúcia, sabia? Vem cá, o que que vocês deram pra ela? Eu dei um tarja preta! Porque a tarja preta, ele ajuda a curar as dores da desgraça! Ai, que besteira, Brit, que besteira! Se fosse assim, a favelada tava toda emboletada de remédio aí! Eu acho que a dose foi muito forte! Foi, foi! Ela tá pirando! Tá! Mamãe, peraí! Que desgraça é essa que aconteceu? Cabonete! Não! É o gato! Faltou luz, não tem gás! É muito pior! Água, agora acabou de ver! Mamãe, essa é muito pior! O que que é? O que que aconteceu? Que era o enterro de vocês? Aconteceu uma revelação no presídio do Pablo! Ficam botar um fogo nisso! Ai, meu Deus, esse é um horror! Ele tá dado como desaparecido! É verdade! Essas horas, Pablo já deve estar desencarnado! Ah, pelo amor de Deus, né? Desencarnado, não! O que que Pablo tá pesando? Marra de 100 quilos pra desencarnar vai demorar! Não, é verdade, Brit, é verdade! Sabra! Gente, se vocês quiserem, eu faço contato! Ah, você tem contato no presídio? Não, não, não! O Julio César, ele é mediúnico, de verdade! Não é que nem a mãe, ele tenta... Ele tem coisa com o espírito, com a conexão! É verdade! Galera, tem alguma coisa estranha! Eu vou averiguar essa parada aí, porque Pablo tem sete vidas! Não é assim que ele se entrega fácil, não, né? Que isso, Pablo? Sete vidas! Aqui, toma conta da velha! Eu vou cuidar da velha! Velha é tua mãe, porra! Tá velha! Olha, mamãe, eu vou te dar-lhe uma porrada! Mãe! Eu vou dar-lhe uma porrada, né? A sorte é que eu tô lento! Será que as coisas... Ele lembrou... A varinha de morango preferida dele, né? Ai, meu Deus, o Pablo tá tão bonitinho! Podia jogar rosca, ele tá igual o Buda! Ai, vou parar de chorar, que eu não tô aguentando mais! E se ele desaparecer, hein? Se ele nunca mais aparecer de volta... Mas eu vou fazer uma promessa, que se der certo... Se a melhor coisa acontecer, eu prometo que a Sarah vai pro convento... Que a Marraia vai ficar seis meses sem pegar ninguém! Ah, não! Essa daí, mãe, eu faço questão de fazer pelo meu irmão! Eu vou ficar seis meses sem pegar ninguém! Tu já não pega, porra! Promessa não vai ter validade, mas eu vou fazer todo mundo cumprir a promessa! Todo mundo vai cumprir! Pera aí, só um sentindo! A senhora vai fazer todo mundo cumprir a promessa, mas não ouvi a senhora dizer qual vai ser a sua promessa! Eu vou ficar uma semana sem fazer sexo! Ah, tu é bonitona, né? É! Eu fico seis meses, tu fica uma semana! Claro, alguém tem que se esforçar pro promessa acontecer! Mentira! Só um minutinho! Acabei de receber um SMS aqui, que foi dada a notícia que oficialmente o Pablo foi dado como desaparecido! Ah, não! Meu Deus! Não! Me leva com ele, não! Poboi, calma! Eu quero que eu te dê com a corda! Maizinha, tem uma notícia boa! Eles estão dizendo aqui que o Estado vai pagar indenização para a família das vítimas! O Pablo morreu! Está tranquilo, está favorável! Está tranquilo, está favorável! Vai! Um brindinho para o Zé Calcado! Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Linda barra Olhe no decote dela Tá de olho no cantinho dela Tá de olho no cantinho dela Tá de olho no cantinho dela Nova loura do tchan É linda, deixa ela entrar É linda, deixa ela entrar É linda Pronto, agora que a gente conseguiu trazer o axé Tá vindo, tá vindo Tá vindo o axé Olha só gente, é sério Agora como é que a gente vamos descobrir se o Pabllo realmente vai estar aqui Pelo cheiro azedo dele Ô, oi! Eu senti um sinal aqui, ele tá aqui entre nós Ele tá aqui gente, ele tá aqui Eu tenho medo essas coisas Ele deu o sinal Ele deu o sinal Deu o sinal Quem dá é você, não bote eu nessa jogada não Viu? Sai daí! Ai! Feição burra, sou ignorante Olha aí Vabro! 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 Ei mamãe, eu não morri não, eu tô bem, eu tô bem Deixa eu te tocar Tá bom mamãe, eu tô bem Porra nenhuma Tá, que agora que o governo ia pagar Se tu tivesse morrido tu vai aparecer A porra! Sacanagem! Eu vou sumir contigo, meu Deus O quê? Mamãe, você teria coragem disso? De sumir com o corpo do seu filho? Claro que não, tá grande pra cacete fazer um trabalho Sei que eu faço, meu Deus do céu Ai que bom, que bom, porque eu tô com fome, hein O problema é teu Olha aqui, morto não come, morto não bebe Aliás, entra numa dieta que pra sumir contigo vai ser mais fácil Ô mamãe, mamãe, ninguém morre não A gente não morre, a gente se aperfeiçoa, tá? E a morte é só uma etapa Nossa, pra pobre tem etapa Porque tu vai no mercado pra conseguir a carne, etapa Pra tu conseguir um emprego na fila do desemprego, etapa Etapa, etapa pra cacete Meu Deus do céu, Pabro Meu Deus, quanto tempo que tu tá sem tomar banho? Minha axila pede socorro, mamãe Quem tá pedindo socorro sou eu Porra, agora eu tô imaginando se na axila tá assim Como é que não tá o caminho do Vênus? Caminho do Vênus? É, caminho do Vênus Da comissão de frente até o recuo da bateria Mamãe Isso é só detalhes, entendeu? Detalhe, detalhe bobo É, um detalhezinho no teu caso, né? Cadê o piruzinho da mamãe? Mas que é piruzinho? É piruzinho É piruzinho Não dá nada Porque eu estou criando lactobacillus vivo Tu vai maquitar a bactéria Eu vou maquitar elas todas? Maquitar tudo Olha aqui, eu já sei o que eu vou fazer contigo Eu vou... Vai me disfarçar? Não, vou ter que te matar mesmo Que isso? Não, não matar, exatamente matar Porque imagina, eu sou tua mãe Mas a gente vai ter que fazer sumir contigo, entendeu? Eu não sei de que maneira Eu não sei, não sei Ninguém mais pode saber que você está vivo Relaxa, relaxa Você sabe Que me esconder É o meu maior dom Isso aí eu... Eu sei É, e virar notícia também, né? Com graça! Ih, fudeu É que, para, para, para Aonde, mãe? Aonde? Me esconde Ela está a TV Com graça Cheguei no céu Tu tava falando com quem? Eu tava falando com a minha entidade Mas tu não é católica? Até terça sim, de quinta a domingo eu sou espírita Eu ouvi uma voz rouca aqui, parecia a do Pablo É que a minha entidade gosta muito do nego do Barel Me solta, porra! E notícia do Pablo? Eu ainda não tenho, assim que eu souber Eu te mando te chamar, tá bom? É, vai com Deus Que Deus te proteja no teu caminho e na tua luta Tá, então eu vou resolver as coisas Daqui a pouco eu volto Tá, volta daqui a pouco Vai, vai, vai com Deus Vai, vai, vai Nossa Senhora te proteja É por isso que eu não arrumo namorado Ah, é? Que a beleza não confia na tua cara Pensando, para te alegrar Tá Vou falar de uma coisa que tu gosta e eu também Homem Olha aqui Olha aqui A gente vai arrumar um piscineiro, ó Se alegraram? Piscineiro Pode desconstruir a alegria Que eu me lembrei que eu não tenho dinheiro pro piscineiro Não vamos ser piscineiro Quem vai limpar a piscina são vocês Que eu já construí, então quem limpa é vocês Por acaso eu sou peixe Para limpar a piscina, brother Não vou limpar Nossa, se é peixe eu não sei Mas que vive atrás de piranha E você trabalha no circo? Por que? Viva engolindo peixe de espada? Sério mesmo A gente vai precisar é de um piscineiro Tu tá surda? Que? Tu não acabou de escutar que eu falei que eu não tenho dinheiro? Mas foi você que inventou essa história, mãe Mas eu dei conta que eu tô sem dinheiro Eu desisti Eu não tô com dinheiro nem pra me depilar, porra Um dia desse eu fui mandar um nude pro homem Ele falou Nossa, tua chubaca tá fazendo tutorial de cachos Mãe, é Parando em chubaca A chubaquira chorou pra caraca Claro, roubou o colete dela Não chega nem no bico aqui Para de sacanagem, irmã Aqui em casa a gente aproveita as roupas Claro né, mãe Você tem que entender, sabe o quê? A chubaquira tá em fase de crescimento O que está em fase de crescimento é o chifre do teu pai Ei, 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 ei Eu escutei, eu escutei o que você falou Que bom Fala, fala Que bom que você escutou Se não ia ser brocha e surdo Porra, mocinha Porra, mocinha Porra, mocinha Pra quê? Pra quê que tu quer o piscineiro? Pra limpar o fundinho da tua piscina Ô, caminhão desgovernado Eu vou até te ignorar Por quê? Porque eu tô naqueles dias Tá? Tá com úteros e atrofiadinho, tá? Não, ó, sua rendícula Estou com prisão de ventre, tá? Mas isso aqui, ó Tá me ajudando muito O que que é isso aí? Calmante? Relaxante, meu Olha quem tá, aproveita Que vai lá pra dentro Mas já? É rápido Corre, corre Ai! Meu Deus Na pontinha do pé Ele não tá mais conseguindo segurar Eu te falei, ó Eu já te dei o papo Falar contigo Aproveita, Michael Que tá aí dentro vai demorar um tempo Reflete, hein? Já vou avisando Que o lucro do almoço dançante É da tixi aqui, amor Ué, é gente Fica com o trabalho Tá bom? Sou eu que pago as dívidas aqui dentro Ô, mãe, desculpa, mas Qual é a dívida que eu tenho com a senhora? Desde que tu nasceu É um monte de dívida A começar por essa quantidade de cabelo que tu tem Olha quantos de xampu que eu não gasto A não ser que tu queira raspar essa cabeça Pra economizar Ah, que raspa, raspa Que raspa, raspa Que raspa, raspa Querida, eu fico rindo de qualquer maneira Ah, tá fora Nada a ver Que raspa Que é careca Eu fico, querida Se raspar, eu fico que nem a Xuxa, diva bonitinha de cabelo batidinho Ô, Brito, entende como uma coisa O cabelo é a moldura do rosto Se com moldura tá assim, imagina sem Olha aqui, ó Eu vou conseguir um piscineiro Resolvi, tá bom? Mas tem que ter cara de galó Ponto Graça Graça Tem que ter pinta de galã O que que é? Você não me acha assim com muita pinta de galã? Hein? Fala aí Olha o sorriso É? Tu não tem nem pinta nem pinto Fala uma coisa Fala Eu queria te colocar uma coisa que eu tô muito feliz, cara O que que é? Porque eu já posso falar Tu pinta como eu pinto? João Carlos Tá marrentão, ó Tá ficando aqui, ó Aqui, ó Me respeita, hein, Mahat Para de palhaçada, hein? Se o João Carlos fosse uma série, sabe qual série ele seria? Qual? Ilha de Ferro Aqui, aqui, ó Se minha Chewbacca fosse uma série, sabe o que seria? Tá Sob pressão Mandou? Mandou bem, mandou bem Eu tô maratonando uma série que tá maravilhosa 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 Vem babar com os sete ladrão Que, amor? Vem babar com os sete ladrão Eu quero assistir em mil uma noite Ô mãe, que série é essa? É maravilhosa Porque no capítulo de estreia É uma loucura Porque assim, tem um matagal assim As pessoas tão fazendo amor Enlouquecida Assim meio selvagem E na série não é filme pornô Olha aqui, ó As putinhas aí vão ficar rios? As putinhas? Olha aqui, ó A comida tá pronta? Tá quase, mãe Vou contar do Michael tá quase no ponto No ponto de desgaste, né? Que isso? É tanta gente usando Tira a cabeça da panela, Brittany Ai, Michael É só uma comida Qual o problema de olhar? Porque se a comida te olha de volta Ela zeda na hora Presta atenção, foca em mim Que eu vou te explicar Vai que um dia você vai morar sozinho E vai precisar cozinhar Você pega assim, uma colher de pau Você não pode botar na boca Depende da colher de... Enfim Aí você... Ou então você faz assim E sal a gosto Só isso? Mocotó tá pronto? Acabou aí, ô Ana Maria Braga? Sim Solta a cachorrada Tá, então cachorrada Me traz aí, meu Mocotó Ih, ela já quer Ela já quer Vambora, vambora Rápido, que eu tô com tempo não Calma Eu vou acabar com tudo isso Coração Ele vai ver só É isso aqui, ó Laxante Ele vai ver Mãe? Um mome a gente pega pela boca Aprende isso na tua vida Ué, eu achei que era por outro lugar Que a gente pegava Não é? Pelo amor de Deus Se você fizer isso Eu vou ficar chocada Eu tô olhando pra tua cara E teu cabelo tá de chocar E eu não tô falando porra nenhuma Mãe, você não vai ter coragem De fazer isso Eu tive coragem de parir 14, filho Sabe o que é parir 14, filho? Porra Ô, Graça Graça Oi, oi, oi Ela teve coragem, não viu? Graça, você viu o meu Laxante Você sabe que eu só vou no banheiro com ele, né? É Você sabe disso, né? Eu sei, tem uma idade que tudo seca, né? Não, eu não vi seu Laxante Viu sim, ela pegou Tá aqui, ó Ah, tu pegou Cala tua boca Estava jogado num canto Eu peguei pra guardar, tá? Eu quero que Deus Jogue um raio na tua cabeça Se eu tô mentindo Vado ruim não quebra, né? Graça, pelo amor de Deus Me devolve o Laxante Pega Olha, é porque é urgente Mas é uma implicância comigo que eu não sei Vai, vai no banheiro da suíte Pra não fechear Eu vou lá ver Nossa, a mãe não cuida desse homem Eu vou lá fora Ai, o foco Eu vou achar lá pro cineiro Toda semana fazer esse cuidado Toda semana Eu também acho Ai, o que é isso? O que é isso? Calma Tá tudo bem Ai, que violência, Fiquinha Tá passando mal Não, fica tranquila Faca, né? Olha aqui, o mocotó tá pronto Tu vai comer ou tu não vai? Mocotó eu não consigo recusar Então vou fazer o seguinte Eu vou lá com o mocotó E depois do almoço eu volto pra comer a sua sobremesa Tá, então agora pode ir Porque eu vou estar te esperando com a sobremesa E aí o que que você vai me dar? O cuscuz Cuscuz é bom Então daqui a pouco Tu vai ou não vai comer o porra? Claro, claro que sim Ó, até já Então é Cuscuz, né? Com licença Aqui, eu tô pensando em fazer uma parada diferente, sabia? Ah Sei lá, cantar uma parada diferente da minha vida Tipo assim, uma diva top Pop? Uma diva pop? Minhaci? Ângela Rorô Só um Parra muda o disco, né? Amarraia Por quê? Pô, sei lá, cantou outra coisa Cantou um pagode Martinária Pô, Martinária eu me amarro Por que que tu não manda aquela assim, ó? Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Chega de fazer fumaça De plantar meu truco Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Virando bem No bom pão Ah Vascinou 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 Marraia Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Fui bem recebido demais. Quanta gentileza, quanta delicadeza. Não tem nem como agradecer. Então, sempre come. Tá lá tua boca. Já me deu. Já me deu também no salto. Hum, que maravilha. Come, come tudinho. Gostou? Gostou? Melhor, mocotó, que eu já comi na minha existência. Arrasou. E você sabe que de onde saiu esse? Ah, pode sair coisa muito mais gostosa. Legal, legal. Ainda sai alguma coisa que é tanta gente usando, ainda teve a sair? Não, só o chantinho aqui. Ô, Bidu, se quiser um mocotó fresquinho que nunca foi comido, é só varar comigo. Pô, legal, bom saber. Pelo amor... Michael, fecha essa vica, Michael. Pelo amor de Deus. Olha aí a água do fratento, pelo amor de Deus. Como é que eu vou lavar uma louça sem água, mãe? Não sei, passa um pano. Corra, quer estar preocupado pra limpar? Passa um pano, usa um álcool gel, que já mata o coronavírus. 10 reais pra comer cachorro quente? É. Com 10 reais eu compro pão, eu compro a linguiça, eu arrumo a barraca do moço, não, eu compro a linguiça dele. Ana! Eu fico numa panterona! Será que é uma coisa, vem? Será que é o quê? Cervejinha, caipirinha... Homem. Não serve homem aqui não, só bebida mesmo. Você serve de canudinho? Não tem problema nenhum, né? Copo serve? Não, no copo não serve. Ah, olha aqui, queria até fazer um negócio pra você. Queria te convidar aqui, ó, pra ir pegar um cineminha, amor, comigo, quer? Qual o tipo do filme? No cinema eu não sei, mas depois do cinema vai ser filme pornô. Não sei! Ai, gente, eu tô tão feliz. Ah, é? Ai, o canário me deu um carro, meu amor. Que barato, primeira galinha motorizada. Cadê o carro? Tá no pé do morro, porque ele é velho, então não sobe a ladeira. Mas é velho quanto? É muito velho, eu não tinha nem nascido, de 86. A única coisa que tá subindo velho aqui nessa comunidade é o teu marido canário, né? E olha o seu marido, Moacir, que é velho e não sobe nada. Sobe sim, colesterol. E a dívida aqui no bar também, né? Tá, tá. Mas, Suelen, dá uma vontade de entrar nesse carro aí e dar um giro, hein? Então, fechou, que a gente pode aproveitar o carro e depois pegar um cineminha. Opa, tá fechado. Ah, que maravilha, hein? Como assim tá fechado? Ué? Eu acabei de fazer esse convite, tu falou que tu não podia, ô, Frávio. Ô, graça, você acha que ele vai gastar sola de sapato, meu amor? Se ele pode enfiar a chave na ignição? Agora se admira você, porque é uma ousadia na luz do dia. Se ainda fosse de noite, que é natural, a gente fica mais putona. Mas, porra! Ah, vem. Ah, vai, para de malé, porra. Não tá adiantando nada, magrissa. Mas tá quieto. Ah, porra. Tem. 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 Ó, mãe, para esse que eu te mandei aí. Odeiei, odeiei. Deixa só, abre aí, abre aí. Sergente. Agora, para se conversar em casa, você tem que se conversar por WhatsApp, né? Porque ninguém se fala mais que o celular tá acabando com a família, essa porra. Ai, mãe, mãe, nem vem. Odeio ser invadido. Ai, eu adoro ser invadida, mas ninguém me invade. Tô falando das minhas frustrações, Britney. Ah, para de palha, sabe que frustração de pobre é pegar o ônibus errado? Eu, hein? Sabe que tem duas horas para voltar para outro lugar. Ai, menina, nem me fala em ônibus, sabe? Que Júlio César agora invocou que eu tinha que fazer autoescola. Apagou autoescola. Mas, garota, eu não consigo passar na prova escrita. E se fosse prova oral, né? Pode parar. A Marraia passou de primeira, mas também o sapatão parece que já nasce sabendo dirigir. É verdade que a Marraia tinha seis meses para empinar o caminhão. Você sabe que eu até descobri uma autoescola que faz a carteira fácil, fácil. Tem que pagar, né? Mas aí o Júlio César, careta, você sabe como que é. Prefere os meios tradicionais, né? Ah, é. Aquele homem é tradicionalmente chato, né? Agora que eu tô vivendo que é muito louco. Porque eu ia fazer... Deixa eu pegar água. Olha aqui. Eu tô vivendo a situação que eu fiz o co-sócio, aí eu não fui contemplada co-sócio de anos. Ô, mãe, bem que você podia pagar a carteira pra mim, né? Então... Não vou pagar nada. Aê! Eu não tenho dinheiro, esse mês tá fogo, Michael. Esse mês eu tive que botar as compras no mercado, eu tive que botar no fiado, porque eu não tô tendo condição, eu só tive que comprar os itens de prioridade no sexy shop. Ô, mãe, quais itens seus são prioridade? Eu comprei três consolo e eu comprei o... Duplo pro íntimo. Eu tô usando ele agora. Só um instantinho, que meu telefone tá... Ai, eu tenho tanta coisa na bolsa, que quando a gente quer achar porra, telefone, a gente não acha na bolsa. Bolsa de mulher é assim. Ai, bolsa de mulher é em ferro. Aqui, ó. Ah, pensei que fosse absorvente. Alô? 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 Nossa, tem que dançar, ché, pra atender uma porra lá. Oi, sou eu. Aham, Maria da Graça Xuxa Meneghel. Como é que é? Foi contemplada? Ô, Glória. Obrigada, moça. O que foi, mãe? Glória! Fui contemplada. Contemplada? O que a gente tá falando? Gente, eu fui contemplada no carro que eu tinha falado que eu fiz consórcio, o carro vai sair. Não, sair é fácil, difícil é subir até aqui, né? Mãe, isso é maravilhoso. Eu acho que agora a gente vai poder sair em família, passear. Não é família, vou arrumar alguém que me dê prazer, pô. Ai, a gente mora numa área de risco, faz seguro. Eu faço, eu sempre uso preservativo. Ai, eu também, sabe? Eu morro de medo de pegar uma gravidez indesejada. Não, filho, para. Deixa vir um bebezinho. Ai, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ser avó. Mãe, pode ficar tranquila que eu vou realizar teu sonho, vou te dar um médico. E vai ser um neto rindo, assim, tipo, a minha cara. É... Eu desisti de ser avó. Frávio! Meu Deus do céu, botaram a Valéria bandida inchada dentro da... Oi. Então, eu tinha passado umas coisas meio loucas, que eu falei, ah, eu acho melhor a gente esquecer o nosso passado, e dar uma segunda chance pro Frávio, e a gente pegar um cineminha amor. Uma graça de novo esse papo? É, porque agora eu fui contemplada no meu consórcio, e o meu carro zero vai chegar na... Eu vou ter carro zero! Chupa, invejosa! Seu carro zero vai sair? É, vai sair. Olha, que coisa, né? Eu sempre pensei que deixar o passado no passado é a melhor coisa, né? Não é. Vem cá, é... Esse seu convite aí tá de pé? Convite tá, eu quero saber se o resto... A gente pode ir lá pra sala escura, então? Eu já fui numa sala escura, sabia? Ah, já? Eu frequentava um pagode, né, na casa do Gago, e o rango demora a sair. Aí eu fui pra sala escura, né, aí ninguém tava enxergando nada, né, com algum negócio piscando, era o meu piscinho íntimo. Nossa, gente, vou te contar, é o fim do mundo. Nossa, gastei minha grana toda no mecânico pra consertar meu carro? Nossa, já consertei muito mecânico, sabia? Hã? Como assim, consertou mecânico? Ah, quem fez arrear pra bateria deles, eu fazia chupetinho. Eu vou lá pra dentro que eu tô me urinando. E aí, filha, vai dar tudo certo hoje à noite? É, não vai dar, Sueli. Como assim não vai dar? Eu vou no cineminha com a graça, né? Com a graça? Ai, gente, e quem é que vai pagar o vale-transporte? É você ou ela? Você tá por fora, Sueli, porque só, a graça agora tá motorizada e o carro dela é novo. Hã? Zero, você tá falando? Zero, zerada. Não é possível. Seu espírito, o senhor é homossexual? Sim! Ai, com dor. Eu tinha dor. Olha, eu fiquei toda arrepiada. Ai, eu também. Que esquerdo, Maicon. Olá! Toda felizona de que adianta ter carro e não sabe dirigir. Querido, o melhor do carro não é saber dirigir, não, tá? É o quê? Ter motorista? Não, transar com ele. Ah, isso aí é verdade. Por quê? Isso é verdade, porque acho que pra mim, o melhor lugar pra fazer sexo é dentro do carro. Brite, esse carro tem que ter vidro fumê, né? Porque te ver sentindo prazer é assustador. Ei, vamos parar com isso, tá? Vamos pra... Não tem nada que ter vindo fumê no carro. Ai, toma, Maicon. Tem que ter vindo fumê na cara dela. Ai, toma, Brite. Para de sacané com essa garota. Para que... O que é que você está parando? Que você é linda. Mãe, como é que vai ser, hein? Você, sua caranga e Moacir? O que é Moacir? Acho que eu vou com Moacir. Pegar carro com Moacir. Tá maluco? Eu vou é com Frávio. O quê? Com Frávio? Ô, mãe, desculpa aqui. Mas que história é essa de você com o Frávio? Meu pai, como é que fica? Brocha e corno. Ô, mãe, você tem idade pra ser mãe do Frávio, sabia? Você sabia que o Julio, teu namorado, tem idade pra ser teu pai? É verdade. Ah, é por isso que o Maicon não sai do coro dele. Olha aqui, vamos parar com essa palhaçadinha, tá? Porque eu pego o homem com a idade que for que eu quiser, tá bom? Porque os homens velhos pegam essas meninas novinhas e aí ninguém fala porra nenhuma. Nós que a mulher não pode porquê, ô, porra. Eu quero direitos igual, porra. É empoderamento, tá? Passou dos 18 anos, eu vou lá e pego. Eu também não sou felófila. Ô, mãe, você precisa tirar sua carteira. Eu tenho carteira de vacinação, eu tenho carteira de trabalho, eu tenho o PIS-PASEP. Mãe, pelo amor de Deus, não é dessa carteira que o Maicon tá falando de habilitação que precisa pra ter. É. Agora, me responde uma coisa, alguma vez na tua vida tu já pegou num vorante? Não, mas já passei muita marca. Sinceramente, mãe, olha só, tu tá maruca, cara. Tá tendo o Britz todo dia, não eu, a Britz. Todo dia era a subida da comunidade. Tu tá arrumando ideia de passar na Britz e perder o carro, ó. Tu não tá de todo errado, não, sabia, cãozinho? Eu vou até ligar aqui pro... Ligar a autoescola clandestina. Ah, é. Eu tenho que ser palha. Você acredita que eu tinha R$3,50 na minha conta? Tá. Consegui encerrar só dois. Olha só, fui lá avisar o Moacir que a Graça ia sair com o Frávio, ele tá dormindo. Olha, vou te dizer, não serve pra nada o Moacir. Você não sabe, Sueli, Moacir serve só pra beber e levar chifre, coitado. E sabe o que eu ouvi também? Hum. Olha sim, vem cá. A Britz falando que a carteira de motorista da Graça é falsificada. Agora, você imagina se a polícia fica sabendo disso. Ah, querida. Olha, Sueli, é muito fácil de uma polícia ficar sabendo disso, sabe? É só você fazer uma ligação anônima. Ligação anônima. Você tem toda razão. Ai, como eu tô bandida. Você tá muito bandida. Liga, liga. Tá chamando, tá chamando. Alô, polícia? Eu tô usando. Calcinha? Não, 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 desliga não. Não é brincadeira, não. Eu tô aqui pra fazer uma denúncia. Isso, coisa séria. Coisa séria. Olha, vai passar aí um carro com uma carteira falsificada. É a condutora. Não, não é condutor, não. É condutor, é uma mulher e tem cara de pistoleira. E é feia. E é feia. Feia. Inxada. Inxada. E fez harmonização facial. Tá, 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 ele já entendeu. Tá bom? Tá certo, obrigada. Ah, agora é que eu quero ver. Ai, ai, tô prontinha. Oi, mãe. Tô na graça. Opa, olha o que eu trouxe pra senhora. Olha. Ai, obrigada, professor Girafa. Mas realmente eu não preciso de fru, eu gosto mais do caule. E o que é isso aí, hein? É pipoca, ué. Ué? As combo tá pra hora da morte, eu tô levando de casa. Não vou. É uma pra mim, uma pra você e uma falchosse. E eu vambora. Divirtam-se, viram. Tchau, querida, a gente vai se divertir. Tá com o passeio. Aproveita e o passeio. Cara, fica chupando o dedo. Tá, vou ficar mesmo. Ah, agora é que eu quero ver. Tô ligada, tá, seu Mike? Tô bem ligada e vocês dois tramando. É, eu só não contei pra minha mãe que acho que o cara não chegou ainda. Virou. Que louca. Ariane, eu tô preocupada com a minha mãe, sabia? Ela já saiu um tempão, foi de calma. Tá demorando o tanto que parece até que foi de ônibus. Parece que você que não conhece a tua mãe. Ela deve tá fazendo uma sessão privê, Brice. Ai, posicionamento. É muito posicionamento. É muito trânsito essa cidade. Que loucura. Nossa. Meu Deus, mãe, é. Meu Deus do céu, mãe. Gente, gente. Ô, mãe, o que aconteceu contigo? Meu Deus. É terrível te ver assim. Nossa, é terrível te ver de qualquer jeito. Ai, gente. Sinceramente, gente, quando a gente tava pra passar, né, eu vi uma Brice. Aí a Brice começou a fazer assim. Pra nós parar, né? Aí eu fui correndo, falei, meteu o pé, brother. Meteu o pé. Claro. Quando eu vi a cena curva que derrapou. Quando eu cheguei assim numa araderona. Aí chegou a cena cachoeira. Aí a gente começou a rodar assim, porra. Cachoeira? Que tracete, mãe. Onde que ela foi parar? Que rolê foi? Uma cascata profunda. Era, é uma cascata. Gente, mas eu só quero te dizer uma coisa. Por quê? Que motivo fez você fugir da polícia, querida? Mas você não tem carteira? A carteira dela é mais falsa que teus peitos, Sueli. Que isso, graça? Era falsa? Ai, desculpa, gente. Olha, sinceramente, agora não é hora de falar isso também. Eu tô toda quebrada. Como é que ficou esse carro, mãe? Não, o carro tá igual o sanfona do funcionário. Meu Deus, e você? É você, como é que você tá? Como é que ela tá? Eu tô toda quebrada, porra. Tu não tá vendo, gente? Olha, eu falei. Que pergunta ignorante. Eu falei. Ela já era acabada antes do acidente. Agora, então? Ô, mãe. Eu tenho uma coisa pra te contar aqui, sabe? Não é a hora. Tô toda quebrada. A sorte que minha Chewbacca tá inteira. Não, não é boa. Mãe, eu te falei. Faz seguro, mãe. Não consegui, né? Eu acabei gastando dinheiro do seguro pra poder comprar um carro com o teatro solar. Eu não tinha como abrir mão de fazer sexo olhando pra lua, né? Sim. Mas agora tá aí, cheia de prejuízo, né? Não importa. A vida é minha. Eu faço o que quiser. Eu quiser o seu dinheiro, o que quiser. Tá, querido. Tá caindo. Vambora pra dentro. Boca terra. Vambora pra dentro, por isso. Vamos pra casa. Vai lá, vai lá, Bri. Vai lá. Eu vou, sei lá, vou ver o que eu faço a terra. Coitada da mãe. Um banho, de repente. Uma massagem. Ai, coitada. Ai, que dor. Coitadinha. Agora, ô, Frávio. Oi. Diz uma coisa. Nesse acidente aí, você também tá todo quebrado ou tem alguma coisa que ainda tá funcionando? A marcha ainda tá funcionando. É? Tá. É só isso que importa, querida? Então a gente podia pegar aquele cineminha? Vamos. Não é? Tá. Então tá. Salve, querida. Rescate, amiga da onça. Vamos, querido. Pegar lá. Mas você passa a marcha pra mim, viu? É só isso que eu vou fazer. Olha, se ele rengo assim, nem me dá... Vem. Olha só. Eu vou acabar com essa festinha. Ai, eu vou acabar com essa festinha. Eu vou acabar com essa festinha. Eu não me chamo Michael Mahoney Jackson 5. Ai, mãe. A gente vê com essa cara tristinha assim, é tão feio, é tão horrível. Nossa, te ver é feio em qualquer escala emocional. Eu tô aqui tentando te ajudar, cuidando de você. Você fala assim? E ela, ó. Tá querendo dar um tibum lá na piscina. O quê? A tua vida. Tu foi cuidar da minha, a tua... Mãe, querida, eu tenho uma bomba que a senhora vai ficar chocada. Ah, não. Tu virou hétero. Não é pra tanto. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se não fosse hétero, eu queria tirar da novela e botar no futebol. Não, não. Tá amarrada. Essa vida, a senhora não vai passar por isso. Eu descobri que foi Suelen que denunciou a senhora pra polícia. Suelen? Suelen, eu sabia que tinha dedo daquela vaca. Não é só o dedo, mas as quatro patas da vaca. Ô, Maico. Sim? E assim, eu poderia saber como é que você descobriu essa bomba? Eu tenho meus meios, amada. Eu sei muito bem dos teus meios e eu tô falando dos teus meios ou não tô falando dos teus meios? Tá? Cadê o que tá rolando? Mãe, ela se arrumou um cumunada com o Suelen e te traindo pelas costas. Michi. Meu Deus. Nossa, que injustiça. Meu Deus. Mãe. O filho do meu... O filho, o sangue do meu sangue, a calcinha da minha calcinha. Calcinha? Claro, eu peguei a gente ontem, eu tô emprestada. Devolve. Não, deixa eu lavar, eu te entregue. Tá bom, prefiro. Poxa, minha própria mãe, sangue do meu sangue, me quebrando as pernas, roubando o meu homem, Então, eu sou o meu homem, Maico. Eu sou o meu homem. O Fravo é meu homem, querida. De onde você tirou isso, Brindy? Era a minha hora de um jeito diferente. É verdade, com medo. Olha aqui. Gente, vamos parar com isso aqui. Ele não é homem de ninguém. Tá? Ele não é homem de nenhuma das três aqui. Isso é verdade. Tá? Ele é homem da Suelen, que deve estar lá com ele, se refaixando. Olha lá, cara, é verdade. Olha, eu vou te olhar. O Fravo não tem escrúpulo, cara. Não tem mesmo. Não tem. Ele saiu do carro da nossa mãe pra entrar no carro da Suelen. Ô, Brindy, aquele livre, vem uma porta aberta, vai entrando. É. Tá aí, eu vou comprar uma moto, sabia? Que não tem porta, é só ele subir na garupa. Boa, mãe. Agora, a gente vai fazer o quê, né? Eu não sei. Eu não sei, mãe. Me veio a cabeça assim, a gente, sim, nós três aqui, solucionando um caso, não sei. Me veio Panteras na cabeça. Não, tu Panteras, tu acha mesmo? No lugar onde tu tá, não é Panteras. É Monstro S.A. Gente, vamos parar com essa palhaçada, tá? Não vamos destruir a nossa família por causa de qualquer homem, não. Tá bom? Se o que tu recebeste de um homem não é prazíveis pra ti, é porque este homem não possui nada que é prazível és para ti própria. Porque se na montanha subestes e não bebestes a água, na montanha não tinhas uma nascente. Mateus, versículo 7.